E aí, povo! Já estamos aqui na expectativa de criar mais um momento aí de felicidade, tanto para vocês quanto para mim. Boa noite, pessoal! Feliz Ano Novo para todo mundo! Feliz todos os anos que virão para todos! E que o sucesso na pintança seja grande, né, Val? Os aprendizados. E eu estou aqui agora que eu decidi o que eu vou fazer. Flui de ideias e aí a gente fica confuso sem saber o que fazer. Pois é. Deixa eu acender mais um refletor aqui. Boa noite, Antônio José! Boa noite a todos e um ano cheio de muitas realizações para todos nós que fazemos parte dessa grande família da arte. Oi! Hoje vai ser especial! Vai mesmo! O Zé já ganhou mais um membro. obrigado, Rita Scaramel! Eu falei mesmo, gente, esse vídeo aqui, eu falo que vou privar, depois fica com dó, mas esse daqui eu vou privar sim. Esse daqui é para compensar aquele vídeo que ficou sem áudio lá do espelho d'água, vai fazer parte do grupo, do curso online, do VIP. Eu vou dar uma aula aqui, não vou nem terminar esse quadro hoje. Vou dar uma aula, vai ser bom, porque para quem não é mesmo vai ver como é que vai ser. E aí depois, hoje mesmo eu já vou privar ele, só vou deixar o público agora. Então, gente, se vocês quiserem que algum colega de vocês assista alguma coisa aí, aproveita agora. Compartilha com ele, porque terminou a live e eu já vou por privado. Eu vou deixar para os membros vir. Eu fiz mais vídeos aqui, mas não deu tempo de postar aí numa correria, né Val? Eu vou falar um vucu vucu esses dias aí, né? Credo, cruz. Nossa, que muita coisa. Deixa eu ajeitar aqui. Sil Barreto, já ativei o sininho, estou animadíssima. Nós também estamos. Energia positiva. Obrigada, Sil. Reginaldo da Rocha. Opa Glória, viva. Pois é. Vou gravar o foco da câmera aqui. Sil Barreto, boa noite, pessoal da live. Boa noite, Val e Zé. Boa noite, querida. Bete Machado, boa noite. Um feliz ano novo a todos. Obrigado para todos nós. Ângel Silva, boa noite. Deus abençoe cada um. Márcia, Helena, boa noite, amigo. Amigos, espero que tenha restabelecido. O que você fizer vai ser o máximo, principalmente um bambuzal. Hoje nós vamos concentrar muito aqui na água. O que eu vou fazer as minhas aulas hoje. Mas o bambuzal eu também gosto, vou fazer também. É. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Lucelva. Feliz ano novo para você também. Obrigada, Marcelena, pelo joinha. E quem não deu joinha ainda, por favor, dá aquele joinha, o super like. Joia. Para o Zé. Luzel. Joia ganha joia. Para os mestres Zé e Val. Obrigada pelo carinho. A Marcelena. Val, adorei suas uvas. Ficaram lindas aquele roxo. Ficou muito real. Obrigado. Nossa, gente. Depois dele todo recortadinho. Eu fiz um vídeo, postei lá no Face. Postei nos grupos. Eu aí. Oi, seu José. Também estou aqui no aguardo. Já dei meu like. Isso aí, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigada, eu aí. Nós estamos aqui. Luiz Carlos Machado Silveira. Boa noite, gente. Boa... Feliz ano novo para todos os artistas. Obrigada para você também. Semi Anderson. Professores, que saudade de vocês todos. Tudo bem? Não vejo a hora do mestre começar. Recebam as bênçãos de Deus, Pai que venha. Que venha 2021 com vida. Amém. Carla Ruz, boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Saudades de vocês, Val e Zé. Saudades também, gente. Estou quase terminando. Não, manda ver. Romeu, paixão, paixão. Boa noite, artista. Boa noite, Romeu. É muita paixão. É duas vezes. Tá que nem eu. Prazeres, prazeres. Marília Cabral, boa noite a todos de Belo Horizonte. Um beijo pro pessoal de Belo Horizonte. Pessoal de Minas. São fantásticos. Muito artista em Minas Gerais. E o pessoal de lá valoriza muito a arte. Marli Moreira, boa noite, Zé Ival. Boa noite, Marli. Fátima Maria, boa noite a todos. Feliz 2021. Obrigado pra todos que estão aqui. Esther Moreira, boa noite a todos. Feliz Ano Novo. Boa noite, Esther. Sara Carvalho, oi, Val. Oi, professor Zé. Boa noite. Boa noite, Sara. Marli Moreira já deu o joinha dela. Que bom, que preciosidade. Presbitero. Presbitero. Paulo César Soares. Soares. Boa noite, Zé Arantes. Boa noite, Paulo César. Ivenci Brigante. Boa noite, meus professores queridos. Aproveitando para desejar a todos um feliz ano novo. Obrigado, meu anjo. Você também. Paulo César Soares. Boa noite, Val. Boa noite, Paulo César. Eliane. Boa noite, Eliane. Boa noite, Val. Boa noite, Val. Zé. Saudades. Bom ver vocês de novo. Obrigado. É a Eliane que pinta tudo. Ah, que pinta tudo. Anderson Pimentel. Boa noite, Zé, Val e a todos da família da arte. Um ano novo cheio de artes, cores, alegrias e o mais importante, saúde. Beijos. Esse dia não está muito, não, mas já estamos. Beijos para você também. Obrigada, Anjo. Que coisa boa. Nair. Boa noite, professor. Val, cheguei. Nós também chegamos. Sara, feliz ano novo. Para você também. Marisa Gatni. Boa noite, Val e Zé Arantes. Boa noite a todos. Boa noite. Angela Regina. Boa noite, Val e Zé. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, povo. Boa noite, professores. Boa noite, lindinha. Valdemir Pereira. Boa noite. Estou ligadinho na live. Obrigado, Valdemir. Lúcia Lia. Boa noite, amigos. Muitas felicidades. Muita luz em 2021. Obrigada, Val. Obrigada. Paulo César Soares. Amém. Berenice Pereira. Boa noite, Zé e Val. Professores abençoados. Feliz por assistir mais uma aula. Um tesouro na minha vida. Direto de Dublin. Deus abençoe suas mãos. Amém, Berenice. Léo Silvino. Boa noite, Val e Zé. Todos do chat. Boa noite, Léo. Maria Vian. Boa noite. Boa noite, querida. E aí, como é que está as pintanças? Laureano Rodrigues. Boa noite, Val e Zé Arantes. Boa noite, Laureano. Maria Oliveira. Boa noite, professores. Vocês são especiais. Vocês também, meus amores. Antônia Ramalheira. Boa noite, Val e Zé. Feliz ano novo. Obrigada. Para você também. Esté Moreira. Já deu joinha. Obrigada. Paulo César Soares. Deus abençoe a todos. Tânia Oliveira. Um ótimo domingo para todos. Muito sucesso. Obrigada. Maria Vian. Oi, Val. Estou aqui na casa da Gabi. Ela perguntou se o quadro dela está pronto. Falta só uns detalhezinhos. Semana que vem, né, Val? Bem pouquinho, é. Semana que vem, nós já vamos mandar o quadro dela e o do... Mas a gente vai mandar a foto deles prontinho para vocês. Marisa Ávila. Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite. Rosmarie. Boa noite, professores. Zé, a primeira vez que estou assistindo ao vivo. Olha. Que bom, hein. Comenal Santa Catarina. Feliz ano novo. Legal. Obrigada, Rosmarie. Lindo lá em Santa Catarina, Val. É. Todas as cidades lá são bonitas. Brumenthal, Joinville. Eu morei em Joinville. Marisa Ávila. Que este ano seja repleto de coisas boas, paz, saúde, muita luz para todos. Flávia Tacum. Boa noite. Feliz ano novo. Que vocês continuem alegrando nossas noites com essas lives maravilhosas. Beijo. Santa Rita do Passa 4 São Paulo. Um beijo para você e para o pessoal daí. Paulo César. Como faço para comprar os quadros do Zé Arantes e os seus também? Nossa, que pergunta maravilhosa. Feliz ano novo. É assim, meu amigo. Você tem um número aí, ó, no vídeo do WhatsApp. Esse que termina em o último número, que é o meu, você fala comigo lá no WhatsApp. Tá bom? Camila Val e Zé Arantes. Boa noite. Feliz ano novo. Boa noite, Camila. Fátima Martins. Boa noite. Um feliz ano novo com muita saúde e muita arte para todos nós. Pois é. E amanhã vai ter pintura de caju. Gente, eu fiz um arranjo de caju em cima de uma passadeira. laranja mesclada que tá dos deuses. E vai ter novidade, tá? Tiane Ferreira Oliveira. Boa noite, Val e Zé. E todos que estão ligadinhos. Um feliz ano novo. Obrigado. Luiz Serqueira. Boa noite, pessoal. Feliz ano novo. Obrigado. Marilza. Boa noite, Marilza. Casal. Boa noite, casal. Val e Zé. Boa noite, meu amor. Um beijo especial para o nosso grupo Família da Arte. Ó. Que nós amamos muito cada um de vocês. Mesmo sem conhecer você. Faz parte da nossa vida, tá bom, meu pessoal? Agora nós vamos ver o Zé pintar e eu aqui acolá vou lendo aqui. Mas antes eu vou mandar um beijo para nossa amiga Lúcia Michelucci que acabou de chegar também e já deixou sua mensagem aqui. Um beijo, Lúcia. Obrigada. Ela tá dizendo boa noite a todos. Boa noite, queridos mestres. Boa noite, Lúcia. Um amor abençoado para todos nós. Obrigada. A Gabi Vian também chegou aqui. É uma artista linda, talentosa, voz maravilhosa. Isso mesmo. Tem um canal no YouTube e acabou de lançar a música e o Zé tá terminando de pintar ela. Obrigada. Ela terminou praticamente. Gabi, que você está aqui também. Praticamente já tá pronto. Pronto. Pode começar. Então, vamos lá tacar tinta nessa tela aqui. Porque, olha gente, quem tá querendo comprar tela aí, aproveita que essa aqui vai estar disponível. Ela aqui não é pequena não, né Val. É uma tela grande até. Tem tamanho. Essa daí é cinquenta por setenta. Cinquenta por setenta. É uma tela grande, já Val. O que tu falou? Pinta uma grande, Zé. Pinta uma grande para nós vender. É. É para nós comprar mais tela. E olha, não sei não. Acho que ela vai ficar bonita, hein. Ela promete. Vamos ver, né. Porque a pintura é assim, né. Às vezes a gente fica na expectativa ali, aquele alvoroço todo. Chega na hora e não é aquilo tudo. E às vezes a gente vai ali sem muita... Sem muita esperança, achando que aquilo ali não vai dar nada. De repente fica lindo. Então, assim, pintura. Nós já fotografamos, já salvamos a foto, já disponibilizamos no grupo da Família da Arte. É. Então, gente, eu não sabia o que eu ia fazer, né, Val? Não sabia. Hoje ele estava tão confuso, gente. Ele está tão emburaçado. Amanhã nós vamos viajar para buscar meu filho lá em Curitiba, que não conhece ele ainda. Então, deixa eu falar, Val. Ó, gente. Vai vir o filho da Val, a mulher dele, a netinha da Val. E aí ficou aquele vucu, vucu da Val, que iria arrumar essa casa para esse povo chegar. E ficou lá. Zé, põe a partilheira lá e fura lá. E não sei se você acredita que eu fiquei. Eu estava querendo fazer tanta coisa nessa semana. Não fiz nada. Não fiz nada. Fiz uns videozinhos aí, mas ainda nem postei ainda para os meus membros VIP. Tanto é que esse daqui agora vai ser para os meus membros VIP. Vai ficar público agora aqui. Depois, ao que terminar a live, vai dar meia hora. Porque atrasa para alguns aí e vou privar. Vou deixar só para os VIP. Porque para eles eu tenho que dar atenção. Então, gente. Vamos lá. Tinta que eu estou colocando aqui. Branco, azul. Deixa eu ver como é que é o nome de azul aqui. Ó, é o que tem aqui. Não deu muito tempo de mexer aqui, de preparar tudo. Então, eu vou pintar o que tiver aqui na minha frente. Tinta azul cobalto. Isso aqui é azul cobalto. Isso aqui é sépia, mas eu queria preto. Não tinha preto. Quer dizer, eu errei. Pensei que era preto. Daí eu peguei e pus o preto aqui. Então, isso aqui deixa para lá. Magenta. Cor de pele, que é o cor... Pele mesmo. Está escrito só isso. Pele. E... O que mais? O verde. Se eu não achar um verdão, aqui eu vou misturar um. Aqui é assim, gente. Mas mistura tudo. Eu vou deixar isso aqui do jeito aqui. Isso aqui é o verde... Verde inglês claro. Então... Verde inglês claro. Então, a live hoje é assim. Até que se eu não tivesse tido a ideia mesmo, eu ia... Sabe o que eu ia fazer, irmão? Eu ia pôr a tela em branco aqui e fechar o olho e tacar tinta em cima. Para e para cá, para e para cá. Mas o pessoal quer o desenho, amor. Tá. Estou falando. Se eu não tivesse... Se não tivesse... Chegado na hora e não tivesse sabendo o que eu ia fazer. Então, eu ia fazer assim. Inclusive, até vou fazer ainda umas coisas assim. Taca tinta com o olho fechado para ver o que acontece. Depois a gente olha, olha e vamos ver aqui que ideia que brilha. Que ideia que brilha. Então, gente, olha. Não estou achando o verdão aqui, mas não tem problema, gente. Nós fazemos. Nós fazemos. Aqui a gente faz tudo. Só não consegui fazer nota de cem, assim. Sem precisar trabalhar. Um amarelo-limão, fluorescente. E vamos lá. Como eu vou focar muito no espelho d'água, eu vou explicar bastante coisa para vocês aqui. Essa live aqui para quem está querendo só ver pintura vai ser chata. É uma super aula. Vai ser chata. Então, quem está querendo só ver pintura, não está preocupado muito em pintar, em aprender, ele vai ter que ter um saco aí. Porque eu vou explicar bastante. Tanto é que já estou avisando. Não vamos terminar hoje. Porque isso aqui, como eu falei, vai fazer parte do curso online, que eu vou privar depois. Eu vou deixar o povo ver aí pela primeira... Quem quiser ver. Quem tiver a sorte de ver ela no público, aproveita aí. Eu vou privar hoje mesmo. Eu fiz um vídeo espelho d'água e ficou sem som. Falaram para mim, eu fui lá ver, está sem som mesmo. Que coisa. Tem hora que acontece umas coisas. E aí, outra coisa também aconteceu, você não sabe. Eu estava brincando com aquele programa que eu comprei lá. Comprei não, o programa espacial lá. E eu brincando com ele, aprendendo como é que fazia a captura, né? No programa aqui de live. E o programa estava conectado no YouTube. Fez uma live. Hoje que eu vi. Fez uma live louca lá. Não sei nem... A Gabi disse que está ansiosa para ver o quadro dela. Ah! Aldalemos, boa noite Zé Aranha. Amanhã acho que eu vou fazer uma live de ti. Vou contar dois calos. Hoje eu vou contar um calosinho para vocês aí. Eu aí, está perguntando onde ele vai ter acesso ao desenho. Você colocou... Ó, é assim. Quando terminar a live, me chama no WhatsApp que eu mando para você, tá bom? Adriana Rodrigues, boa noite. Boa noite, Adriana. E o Ronaldo Nunes. Boa noite, Valde Aranha. Feliz 2021 para todos. Achei a tinta que eu queria. A Duvalina está aqui. Terra Verde. Boa noite, Val e todos. Boa noite. Terra Verde, gente. Ó, essa aqui é Terra Verde. Então, Val. Saiu uma live lá. Louca. Sem eu querer. E eu nem tinha visto. Inclusive, tinha bastante gente que viu lá e tinha... Tinha bastante positivo. Ai, meu Deus do céu. Eu, eu... Até eu acho que ia dar negativo lá. Tá bom. Então, gente, vamos lá. Vamos pegar um pincelzão, aqui. A Rinaldo Silva diz que tem um sonho de pintar a tela. Será que eu posso realizar? Claro, meu amor. E já vai começar nessa aqui. Já vai pegando... Aqui você já vai aprender muita coisa, ó. Só que não vai aprender coisa que não deve, ó. Fazer cagada, não. Fazer cagada, não. É que ela foi na mesma configuração da outra live. E eu não desativei a ligação, porque fica conectado, né? O programa. Então, eu fui lá fazer um experimento que eu fui fazer lá. Nem sabia que tava transmitindo. E hoje eu olhei lá e falei, ué, mas que diante de live é essa aqui? Que só tá com três minutos. Aí, correndo de prazinha. Escruí ela. Boa noite, Lucifer. Coisa de louco, gente. Lucifer Lenin. Então, vamos lá. Começando aqui pelo céu. Só que essa live aqui, eu vou começar por aqui. Hoje. Porque eu quero fazer essa aula aqui, focado nesse espelho d'água aqui. Então, depois não tem problema. Depois vai pra lá. Vamos fugir um pouquinho da reganha hoje. Como é que é, vó? Pode ler aí. Tá, vou ler. O que é isso, Titor? Vou grudar pro meu pé. Branco, com cor de pele. Eu vou... Já tá seca, Marilze. Tua tela já tá sequinha, pronta pra enviar. Ritos Caramel, feliz e abençoado ano novo a todos. Obrigado. Lindomar. Boa noite a todos. Boa noite, Lindomar. Então, antes, posso começar a explicar? Deixa eu só ler um comentário da Marta Costa. Boa noite, casal lindo. Um feliz ano novo pra vocês. Desculpa não ter falado mais com vocês. Foi por falta de tempo, mas vocês dois estão no meu coração. Muito obrigada, Marta. Que bom que você tá aqui hoje, querida. Pois é, Marilze. Aqui, a minha casa tava bem bagunçada. Vamos tomar no Marinho pra receber o pessoal. Né? A artista é meio bagunçadão mesmo. É meio ribongo. Val, eu tenho que falar uma coisa importante, né? Pronto. Eu vou parar. Não, pode falar, mas lembra que eu tenho que falar uma coisa. Olha, gente. No final dessa live aqui, em vez de fazer caixinha do mistério hoje, eu vou ensinar vocês a fazer o pincel de pelo de lobisomem. Oi, gente. Gente, eu vou ensinar vocês como é que faz pro pincel ficar assim, ó. Não volta mesmo, ó. Inclusive, esse aqui é um pincel de pelo comprido, assim, sabe? Então, eu vou explicar pra vocês. Eu vou... Cadê o pincel que eu comprei pra ensinar o povo? Ó. Ué, cadê? Aqui. Gente, ó. Vamos fazer com esse daqui. Ele é um pouquinho maior. Ó. Eu vou fazer esse pincel virar pincel de pelo de lobisomem. E aí, gente, uma novidade. Esse pincel aqui, ó. Ele... Eu paguei dois real nesse, parece. Três nesse. É muito baratinho demais. E ele não é de marca ruim, não? Não. Ele é da marca Tigre, ó, gente. É. Ó, aqui, ó. Melhor do que aqueles outros que eu tava ainda. Esse aqui é de pelo de lobisomem lá da Transilvânia mesmo. Que bacio. Então, ele tem umas cerdas boas. Inclusive, só ele mesmo, assim, sem trabalhar, mexer com ele, ele já vai ser bom. Ele já é bom. Mas, como ele tem as cerdas longas, ficou fácil de fazer isso daqui, gente. Ó. Então, eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem pra ficar isso aqui. Um instantinho faz. E beleza puro. Prepare-se. Depois. Depois que nós vamos terminar aqui a live, eu vou ensinar. Então, vamos lá, gente. Tem mais alguma coisa pra ler? Aproveita que agora... O Armando Braga diz que tá terminando os copos de leite, homenageando Zé. Olha. Que bom. Queremos ver. Põe, né? É. Manda pra mãe. A Mois-Marie quer saber que tinta você usou pra arriscar a tela. Foi tinta pra testir. Tinta não. Isso aqui foi tinta óleo. Foi esse daí? É assim, gente. Vocês pegam... Pega o... Sabe aquela latinha de querosene que fica enfiada lá no canto com o querosene que fica preto? Entendeu? Aquele querosene velho já que fica lá. Vocês pegam o pincelzinho. Vocês enfiam lá naquele querosene lá e passam na tinta assim, ó. Fica ralinho assim, ó. Aí a tinta... A tela absorve tudo. Ó. Não sai mais, ó. Quando eu não faço com tinta óleo, com tinta de tecido, às vezes eu faço com tinta de tecido, porque já tá prontinho. Mas hoje eu olhei lá e não vi a minha tinta. Ah, tá linda, ó. Agora eu vi. Aí eu falei, vai esse jeito também. É outro jeito, gente. Vocês molam no querosene lá e dão uma raladinha aqui, ó. Deixa bem fininho assim e risca. Aí a tela já vai absorver todo o querosene e a tinta, como ela é super fininha, então ela já vai também absorvida junto e não sai, ó. Risquei agora, nesse momento. E não saiu. Mas é isso aí. Vamos explicar porque o povo... Se tem mais o que eu falar, não. A Rosa Maria tá pedindo pra você fazer cachorro do mistério. Ela disse que queria tanto participar. Oh, meu Deus. E o da Pereira Rodrigues. Tá bom, né? Vamos fazer, então. Eu vou ensinar a fazer o pelo de lobisomem e depois eu faço a caixinha do mistério. Daí a Val coloca alguma coisa lá dentro, lá. Então, olha lá, gente. Eu vou pintar do céu pra baixo aqui, tá? Pra mim poder fazer as montanhas, porque nós vamos trabalhar nelas, né? Pra refletir aqui. Então, gente. As montanhas mais longe, mais... Hoje não tem nenhuma referência aqui. Hoje nós estamos... Inclusive esse quadro aqui, gente, ele é inédito. Eu bolei aqui na hora. Bolei aqui. Não teve nem... Nem olhei outra referência, nada. Eu também bolei meus cajus só. É. Então, esse aqui é totalmente inédito. Quem quiser... Quem comprar esse quadro aqui vai comprar um quadro inédito mesmo. Nós não vamos falar em vender agora, porque... Não sei, de repente o quadro não vai ficar bonito, né? Mas acho que vai. Então... Tem um bichinho aqui querendo sentar na minha tinta. Vai lá, bicho. Cuida, Zé. Começa a pintar. As montanhas mais longas... Ah, mais longas não. Mais longe. Elas são mais claras. E mais azul. Então, eu tô falando. Hoje vai ser muita explicação. Bastante explicação. Coisa que eu já falei mil vezes. Mas aqui a gente vai concentrar muita explicação numa live só. Entendeu? Então... À medida que vai ficando longe... Vai ficando com a... Quer dizer, vai pendendo mais para azul. Mas também vai ficando mais claro. Então... É isso. Azul claro. Aí... O azul. Mistura com a cor de pele. Não. Pode ser branco também. Mas a cor de pele, ela já fica num tom melhor. Ela já dá uma tonalidade assim, meia... Do jeito que a gente quer já. Então, ó. Azul. Com um pouquinho de cor de pele. Eu até coloquei um pouquinho de magenta aqui. Bem pouquinho. Para dar uma... Uma nuance meio... Meia... Assim... Lilás. E aí, a gente vai pintar as montanhas. Lunginho. Aquelas montanhas que estão lá atrás. Só que... Eu coloquei muito escuro ainda. Não pode ser tão escuro. Vamos fazer uma corzinha de pele. Boa noite, tia Paula. Ô, tia Paula. Aquele dia, a tia Paula ligou. Eu vi tocando o celular. Vi. Mas eu estava surdo aquele dia. Eu fiquei surdo esses dias. Daí, você me deu o celular. Eu falei assim, atende aí, atende aí, Val. Porque a tia está ligando. Aí, a Val, acho que não entendeu nada. E parou tocado. Daí, ela ligou, ligou, ligou. Daí, a tia que não atendeu, disse que estou. Daí, a tia Paula não atendeu. Eu não ia escutar. Eu fiquei surdo do lado direito. Boa noite, Gisele. Tia Paula disse que está curiosa para ver você fazer o pintal de pelo de lobisombe. Arleque finge, eu gosto de inventar. Pintei meu gato e deu certo. Olha que legal. Pintou o quê? O gato dela. Célia Perúdo. Boa noite, Gisele Val. Amo ver o Zé pintar paisagem. Boa noite, pessoal. Já deu o meu joinha. Obrigada. Gisele do Santo. Boa noite, Zé. Vai o casal lindo. Amo vocês. Gente, olha aqui o que eu falei. Quanto mais perto, mais azul escuro. Ou seja, vai aproximando a distância. Aí vai sumindo a pendência para azul e vai começando a aparecer cores naturais. Só que aqui ainda está longe. Aqui ainda tem bastante azul. Entendeu? Então é assim. Controlar. Lá, longeão mesmo. Ah, isso aqui ainda ficou. Deixa eu ver um pouquinho branco aqui. Não pode ser tão assim, gente. Então, eu quero colocar umas, trabalhar aqui para dar uma sensação de volume na montanha, né? Discretamente. Eu estou fazendo daqui para baixo para chegar no espelho d'água logo. Porque essa montanha tem que fazer, porque ela vai estar aqui, né? Vai refletir aqui. E aí, gente, à medida que vai aproximando, a gente vai começando a colocar o azul mais escuro e colocando um pouquinho de verde, gente. Porque aí começam a aparecer as tonalidades naturais, que são as vegetações. Então, é assim. Eu vou explicar para vocês. De um jeito que eu já expliquei aqui. Um em outras lives aí. Se a gente pegar... Se a gente pegar... Vocês, quando estão dirigindo a estrada, se vocês vêm uma névoa, quando está neblina assim, às vezes a visão da gente alcança até uma certa distância só, né? Depois já fica tudo branco, né? Tudo... Então, é mais ou menos isso aí. E aqui também. A visão da gente, a atmosfera, é como se fosse uma neblina. Quanto mais longe, mais ela vai tampando a visibilidade. Você está com a mãozinha tremendo? Não. Não. O Armando disse que eu fiquei preocupada. Ah, não é nada não. Não se preocupa não. Está não, Armando. Não está tremendo a mãozinha do meu maridinho, não. Pode ser que tenha tremendo de emoção de estar aqui, né? Aham. Então, gente. A atmosfera é como se fosse uma acerração. Porque o oxigênio é alguma coisa invisível de perto, mas numa longa distância ele começa a aparecer. E aí, na atmosfera vai ter, além do oxigênio, vai ter poeira, vai ter várias coisas, né? Assim. Então, isso vai ofuscando a visão. E aí, como ela é bem rarefeita, não é que nem a neblina espessa, né? Então, ela precisa de uma distância muito grande para ela tapar completamente a visão. Tanto é que se tiver uma visão, assim, num horizonte muito longe, a montanha lá, a última montanha praticamente vai sumir. Porque ela já vai estar quase que completamente ofuscada. Então, gente, aí essa atmosfera ela pende para ficar azul. Ela pende, deixa azul. Embora vai ofuscando, vai puxando para azul, um azul clarinho. E aí, conforme vai chegando perto, vai ficando um pouquinho mais escuro. Mas é porque aí já tem as cores da vegetação e tal, já começa a aparecer, então vai escurecendo. E aqui, bem perto mesmo, embora tenha ainda uma camada de atmosfera para a gente observar, essa camada não é tão grande, assim, tão espessa, assim, a ponto de ofuscar, né? Então, a gente enxerga. Então, não vai aparecer, vai ficar imperceptível o olho, né? Então, é isso aí. Por isso que dá esse efeito. Que eu chamo de perspectiva tonal. Mas, aqui, vocês é que chamem de ver o que quiser. Perspectiva tonal, profundidade. Eu falo perspectiva tonal porque foi assim que eu aprendi. Muito tempo atrás. Mas, hoje em dia, a turma muda tudo, né? Muda tudo. É, não é mais isso, não é mais aquilo. E tá, tá, tá. Mas eu continuo, eu sou do templo do que é. Então, eu imagino que ainda seja isso. E aí, a gente vem chegando mais próximo e vem fazendo cada vez mais detalhes. Então, nessa distância aqui, ainda vai prevalecer bastante o azul porque ela tá longe ainda. Não tá tão longe, assim, a ponto de ofuscar completamente, mas já tá numa distância onde já se pode perceber algumas coisas. Algumas coisas, assim, ó. Você sente que tem vegetação nessa montanha. Entenderam? Sente já que tem uma vegetação, ó. Só que não é nítido, né? Não é explícito, assim, a vegetação. A gente vai ver. E aí, eu vou fazer ainda, acho que um ano mais próximo aqui. Ou não. Acho que não. Acho que é assim mesmo. E aí, aqui nós temos as vegetações da margem de lá do rio, que já tá numa distância onde nós podemos colocar um pouco de verde. Quer dizer, nós começamos já a perceber as tonalidades. Então, verde com esse azul. E nós já vamos. Só que nós queremos que fique um pouco claro. Vamos por um pouco de... Porque ele não pode ser tão escuro ainda, gente. Porque tá ainda numa certa distância. Valor, se quiser falar alguma coisa aí que leia, alguma coisa pode ler. Porque... Então, gente, ó. Eu tô colocando aqui umas tonalidades, umas vegetações aqui. Mas não é ainda uma vegetação tão... As cores tão já... Explícita, porque ela ainda tá numa distância. É como se essa paisagem, vamos fazer aqui, tivesse uma paisagem que fosse bem nebulosa, assim, sabe? Quando tá pra xodex, você olha no horizonte, assim, tá tudo embaçado, mais ou menos aqui do lado. Então, a gente vai fazer aqui... Acho que eu vou fazer essa margem mais... Vou fazer... Vou trabalhar um pouco mais nessa margem aqui, ó. Pra nós enriquecer mais esse rio aqui. Porque é aqui que nós vamos concentrar o nosso estudo de hoje. O espelho d'água. Eu vou fazer uns desenhos aqui no papel pra vocês verem. Já fiz muito isso. Mas... Eu vou fazer de novo. Porque o objetivo aqui é realmente ensinar vocês a entenderem o segredo do espelho d'água, né? Eu fiz aqui já pros meus membros aí até uma simulação com areia aqui, cheio de basgato. Dividido, tá? Ô, meu Deus! Mas... Mas ficou bom, assim. Eu coloquei em cima de um espelho. Esse vídeo tá lá. Exclusivamente pros meus membros VIP. Meus membros. Tem muitos vídeos aí que tá pra todos os membros. Mas isso não significa, gente. Isso não significa... Só pra quem é inscrito. Aí não vai ter conteúdo. Tem muito. Tem mais de quase cem já. Nilma Gonçalves. Boa noite, meus queridos amigos. Só agora que entrei. Ah, é? Obrigada. Escola de pintura da Franja. Azei meu like. Vou ao shopping. Lanchar e volto já. Pois além de ter um show do século, vai vender e preparar o pincel inteiro de lobisomem. É, hoje vai ter pincel de pincel do lobisomem. Tomara que eu acerte. Porque... Primeira vez que eu fui fazer isso aí, eu estraguei três pincel. Estraguei três pincel. Três pincéis, né? Então, gente, ó. Um pouquinho mais próximo eu já coloquei um pouquinho mais de cor. Olha. Um pouquinho mais de cor natural. Quer dizer, a vegetação já ficou mais escura um pouquinho. Agora, gente, vou... Antes de continuar aqui, eu vou pegar um papel ali e vou fazer um desenho. Vou explicar uma coisa num desenho pra vocês. A coletinha. É, tem papel pra aqui, ó. Agora, você mudou aqui, eu não acho mais nada. Na impressão aqui, ó. Vou pegar esse papel usado. A caixinha do mistério. A caixinha do mistério. Então, nós vamos ter que fazer a caixinha do mistério, né, Paula? Uhum. Agora, eu precisava dar praxeira. Quer ver aquela praxeira, Paula? Tinha uma praxeira aqui? Deve estar no cima. A senhora da mãe? Da mesa. Tá, não? Mas não tem problema. Agora é sem praxeira também. Porque se não, eu quero achar. Não. Tem que deixar valorizar essas coisas lá. Não, mas antes... Não, mas antes... Não, mas antes... Não, mas antes... Não, mas não é agora ainda não, gente. Agora é outra coisa. Meus gatinhos estão... Olha, gente. Algumas das lives já tá isso aqui que eu falo agora. Mas eu falo várias vezes porque... É importante, né? Deixa eu... Para as pessoas... Verem bem, né? Então, nós vamos desenhar essa margem aqui, ó. Como se a gente estivesse num barquinho... Sentado na beiradinha aqui. Não precisa no barquinho, não. Na beiradinha aqui. Lá na frente. Então, nós vamos ver... Nós vamos ver assim, não é? Deixa eu sentar aqui. Ficar aqui embaixo. Nós vamos ver assim. Boa noite, Shirley. Cleusa Lima Duarte. Aqueles matos lá. Boa noite, Shirley. Achille. 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 Nossa, né? O Zé tá no barranco. De pé. Olhando. Pra lá. Então... Esse espelho da água vai fazer assim, né? E aí, gente... Acho que eu vou fazer alguma coisa aqui, ó. Suponhamos que tem um toco dentro da água aqui. Um toco. Ele vai refletir, não vai? Suponhamos que tem uma margem assim. A gente olhando aquela árvore, a gente vai olhar... A reguinha. A gente vai olhar a margem. A visão vai coincidir, quase que coincidir com o ângulo que tá aqui. Tá muito pequenininho, né, Val? Não. Tá bom. Não. Quase que vai coincidir com o ângulo que tá aqui. Ele vai olhar essa margem aqui. Vai ter um campo de visão desse tamanho aqui. E a árvore... Ele vai olhar... Ele vai olhar... Ele vai ter esse campo de visão da árvore. E aí, ele vai começar a enxergar a árvore daqui pra cima só. Daqui pra cima. Embora... Nesse ângulo, nós estamos sentados na margem, como eu falei, a gente enxergue tudo. Mas, pra quem tá no outro lado, vai enxergar um pedacinho pra cima só. Então, se tiver uma margem aqui, eu vou fazer só pra fazer acontecer essa situação. Enfim, a vida é de você. Eu vou fazer a margem. Não ia ter, mas agora vai ter. Essa... Esse relevo aqui, ó. Porque aí, a gente vai enxergar esse relevo um pouquinho menor. Que o campo de visão menor. E aí, que a gente vai começar a enxergar essas árvores aqui. Que vou arriscar elas. Essa aqui, por exemplo, ó. Ou seja, a gente vai enxergar de uma altura dela pra cima. Aqui tá encostado no barranco. A visão seria assim. Ela tá encostada na água. Não tem essa barranquinha aqui. Aí sim. A gente vai... A visão do homem vai enxergar desde o pé da árvore. Então, aqui vai começar o reflexo dele daqui. E a montanha? A montanha... Se esse lago fosse reto, até bater na montanha, ele ia bater lá no pé da montanha. Não ia? Então, é lá que começa a refletir. Então, essa distância aqui... Ela vem aqui. Ou seja... Aqui embora... Aqui tá em cima da árvore. Tão em cima da árvore. Parece ser na montanha. E aqui, ó. Isso aqui é a árvore. Essa árvore aqui, ó. A montanha vai pegar na metade dela. Quer dizer, diferente daquela situação lá. Vocês entenderam isso, gente? Agora, eu vou fazer o outro desenho. Eu quero ver se eu consigo pôr na mente de vocês isso. Simulando o barranquinho, a árvore e a montanha. E o Aminveno. Em cima do barranco. Ele vai ver... Essa árvore vai começar a ver daqui pra cá. A montanha aqui. Resumindo. Se ele olhar... Na montanha direto, sem ser o reflexo. Ele vai enxergar... É difícil. Parece que é difícil. Mas é hora que vocês começarem a pegar o jeito... Aí fica tudo fácil. Ó. Opa. Ele tá enxergando tantão assim em cima da árvore, ó. Quer dizer, tá enxergando a montanha. Um tanto desse aqui em cima da árvore. Mas, se ele olhar pra montanha aqui... A montanha é a parte de cima. Hã? Deu pé. Ó. Diminuiu, ó. Tanto que diminuiu. Aqui, ó. Grandão. Aqui, pequenininho. E se tiver a montanha... Então, se ela vir pra cá aqui... E mais pra trás aqui... Às vezes a montanha vai ficar cortando aqui a árvore. É a situação aqui, ó. Mais ou menos igual, né? Vocês entenderam, então, por que... Eu vou riscar aqui com pincel. Vou fazer um esboço aqui. Ó. Será que parece o lápis? Olha... Isso fica bem forte. Que nem que seja pra ficar ruim depois de pintar. Mas eu quero explicar isso. A árvore pegou aqui. Aqui tem o barranquinho. Depois tem a árvore aqui, ó. Esse lago, se ele fosse na margem aqui, reto... Ele ia bater na montanha lá na frente. Mais ou menos aqui. Mas como tem mato, tem tudo... Então, o lago acabou aqui mesmo. Mas se a gente fosse abrindo com a máquina... Abrindo, 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 abrindo... Ele ia chegar até lá no pé da montanha. O pé da montanha é aqui. Aí, é de lá que começa a ter o reflete. Mesmo que tenha um monte de coisa na frente... O reflete continua lá. Então, essa montanha... Daqui até aqui, ó... Tem... Carreguinha... Não, acho que o lápis... Pé do céu. Tem estanto aqui. Aqui... Então, vai refletir aqui pra baixo. Vai bater aqui. Mais pra baixo ainda que eu marquei. O louco. Não é assim. Antes é caro. Você tem caquinha. Aí. Agora... Vai ser... A montanha vai refletir aqui, ó. Aqui sobe. Tá. E aquela lá. Da margem até aqui. Vai refletir aqui. Ela vai ocupar tudo isso aqui. Ou seja, não vai aparecer céu nesse lago. Vai vir até aqui. O céu vai aparecer aqui. Porque eu vou mudar mais pra baixo aqui. Vai aparecer o céu. Então, eu vou pintar aqui, mais ou menos, já. Pra vocês entenderem o que eu falei. Eu vou falando, 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 falando. Até que um momento... Ah, tá. Entendi. Caiu a ficha. Isso mesmo. Agora sim. Entendi tudo. E o reflexo d'água, eu costumo colocar a mesma cor com um pouquinho mais de ocre. só que, às vezes, a gente pegar o amarelo indiano... Pega um laranja também, pode ser. Hoje eu não tô achando nem nada aqui, Val. Não tô achando minha espátula, não tô achando... Inclusive, eu vi vocês com espátula minha, Val. Eu vi. O que vocês estão vendo? Sobrou. Sai da casa, hein? Eu preciso dela? Ela tava abrindo. Não é? Não. Posso levantar o bidão pra ir pra cima. Gente do céu. Você vai usar bem? Ó. O que eu acho? Ela tá fora? Vou usar assim. Não precisa não. Eu achei outra coisa aqui. Achei outra espátula aqui. Pra misturar aqui. Vamos fazer aqui um laranja. Uma cor meio ocre. Vamos misturar esse sépia aqui mesmo. Vou fazer um ocre aqui, ó. Laranja com um pouco de sépia já dá o ocre. Um ocre escuro. Esse ocre que eu vou misturar um pouco com essa cor aqui. Que é essa cor aqui. Aí, essa... Essa cor que vai ser a cor do reflexo. Ela não pode ser igualzinha. Eu vou fazer um basicão. Que depois eu defino as... Então. Não vai aparecer, na verdade, nem essa montanha aqui. Não vai aparecer no reflexo. Porque tem as árvores aqui, né? Uhum. Uhum. Nem sabe o que eu tô falando. Sim, do reflexo das montanhas. Você tá assistindo aí, Ló? Lógico. É? Oi, que legal. Vamos. Zé Ivaldo. E todos... Todos os preços, vossa licença, pois vou ter que sair um pouco. Não. Tive um problema aqui, depois volto. Tá certo. Tá certo, gente. Pode ir. Tive aqui. Ó. O ó... Que que eu fiz com uma... Com laranja e sépia. Misturado com essa cor que eu fiz aquilo lá. Fazer tudo aqui. Depois a gente definir. É o espelho d'água, gente. Eu fiz... Eu tenho explicação mais detalhada que eu fiz com um espelho e eu simulei as montanhinhas, tudo com as coisas com areia. Num dia que a Valdilene não tava aqui pra ficar bravo comigo. Deitei rolei. Peguei o espelhão dela. Pus aqui em cima, taquei. Taquei areia fedida de cocôzinho de gato. Tudo isso sem levar nenhuma sobrada. Que gostoso. Tinha ninguém aqui. Agora, gente. Isso daqui... Como eu falei. Tá? Não vai aparecer. Então eu vou colocar o reflexo daquela montanha lá. Eu ganhei o espelho novinho. Quem que deu? Mesmo eu esqueço o nome dela. Daí tem dó até de começar a pintar com ele. A mesma cor, sempre com um pouco de oca. Pensei que tivesse chovendo. Lembrar que esse quadro aí a gente tá vindo. Já? Isso aqui? Olha, ele vai só querer. Nós não vamos terminar de hoje, não. Nós vamos terminar na próxima live. Na próxima, não. Ele vai pra Goiás. É. Ou é pra Brasil. Legal. Não me desfortuna. Cheguei atrasada, mas já dei meu joinha. Boa noite a todos. Agora, no final do ano, acho que o povo vai... Tem bastante gente aí, Val? Tem mais de cem. Maria Olívia, boa noite, Val. Hoje é um ano pra vocês. No final do ano, quase que o povo vai viajar. Ontem eu assisti um pouco da live da Fran. Que pessoa alegre, né? Deus abençoe vocês todos. Quero um cheiro. Um cheiro, Maria Olívia. Maria Olívia. Maria Olívia. Maria Olívia. Maria Olívia. Maria Olívia, boa noite a todos. Boa noite, Luvia. Maria Olívia. É chuva isso mesmo, não? Maria Olívia de Castro. É, mas é só um pouquinho. Que legal. É chuva esquerda, gente. Não vai acabar a luz. Boa noite, tudo bem com vocês, Valeria Arantes? Um feliz 2021. Parabéns. Obrigado por essa aula. Deus abençoe ricamente. Obrigada. Amém. Sandra Mota. Demorei, mas cheguei. Beijos. Então, gente, é assim. Se caso de repente sumir aí, é porque acabou a luz. Acabou a internet. Alguma coisa. Porque ao vivo está sujeito a acontecer essas coisas como já aconteceram muito. Olha lá, tá vendo? Como já aconteceram muitas, muitas vezes. Ixi. Ixi, vai chover mesmo. Deus abençoe. Boa noite a todos os amigos da pintura. no 2020. Abençoado para todos. Amém. Aqui é assim. Está chovendo todo dia quase. A Tereza Águila. Muito bem explicado. Me encantou desde o condom argentino. Tereza Valeria. Olha que legal, gente. E se começar a chover muito forte, daí como é que a gente fala para explicar, hein? Mas, por enquanto, está dando. Está uma choveção aqui só. Boa noite. Um bem querido. 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 Ai ai. Mas não tem problema, gente. Se começar a chover muito, fazer muito barulho, a gente para. E aí a gente... De novo, amanhã. Eu sei lá. Amanhã lá a gente da Val, né? Que coisa, né? Hoje parecia ter que nem chover. Não vai se entrar em nada, né? Você também deve estar aqui na Val, né? Tem problema, né? Vamos lá, gente. Vamos torcer para que passe essa chuva. Está dando uma chuva assim poderosa mesmo. Assim como... Não brava, mas... Muito volume de água. Graças a Deus, né? Porque a água é abençoada. É isso aí. Vamos lá. Agora nós vamos fritar aquela lá. A chuva tem atrapalhado várias lives nossas, né Val? É. Mas olha, gente. Natureza manda. A natureza é a única que atrapalha a gente. E a gente ainda tem que ficar feliz. Porque ela está... Ela está regando nossas plantas, gente. Ela está possibilitando a continuidade da vida, gente. Porque a água é responsável por toda a vida na terra. Sem ela, nossas plantas não crescem. Nossos alimentos não são produzidos, né? Nossos rios secam. Nossa paisagem fica seca, feia. Então, quando chove, volta aquela vida. Então, gente. Se a chuva acabar com a Life, vamos ficar felizes ainda. Porque a Life amanhã não é faz de novo. Outra hora, não é continua, não tem problema. O que importa aqui... O que importa... Esse conteúdo aqui é importante, mas o conteúdo natural é muito mais importante. Gostaria de ouvir, não é? A gente tem que ouvir o vôo de outro. Porque o caráter é muito mais importante. Não é, mas é o barulho, né? Que fica atrapalhando o povo a ouvir. Ah, mas é o barulho, né? Porque fica atrapalhando o povo a ouvir. Não, mas é o barulho, né? Eu vou inventar alguma coisa no meu telhado para não abafar o barulho da chuva. O que está aqui em cima reflete aqui em baixo. O que está aqui em baixo? A chuva é vida. O Alonso não está parecendo a chuva. Maria de Serra côca diz Brasil Ele está tão filósofo. Mas agora ele está ouvindo a chuva. Só ainda ouvindo o barco da chuva. Desce o barco até pra ouvir. Pode ser que eu amo o barco da chuva. É, mas quando a chuva vem grossa a gente não escuta dele não. Desce o barco aqui e agora também a chuva. É que aí eu fico preocupado com o que você está falando e ninguém está escutando. Uma coisa que eu considero tão importante aqui. O barco vai ter que ser de pé no barco dele. É o nosso telhado que está no barco dele. Não, o nosso telhado aqui é com eternite. O barco vai ter que ver. A gente acha que o barco dele chegou lá e está a nova característica delitada. Ele trabalha ali com a Beto e das festas de swamp쳐jados. A gente não podeanner esses hambúrll plants com preconceituções. O barcoio chega lá, e o barco. F Brent Dalefino fica prolab funding. Então está na minha rua,." olha gente não sei se eu vou continuar porque eu quero explicar isso aqui para vocês e eu não quero nem uma interferência é o vídeo que eu vou deixar para os cursos online eu vou deixar para os cursos na minha casa eu vou fazer com o menino eu vou fazer com o menino e esse ano que eu saio eu não consigo tomar um banho por tanto que jovem deixa eu ver o meu que lá também mas eu acho que está disponível tudo esse caramel é uma chuva e dá para ouvir perfeitamente Bete Machado dá para ouvir é mesmo com chuva filma Gonçalves isso aqui é junto com chuva dá mesmo eu moro no décimo anos de tempo décimo sete anos da nossa ela mora lá no alto é igual filma de ferro Maria que anda estalha para ouvir o Anderson que me fez é um citadão de sítio para ouvir perfeitamente ah é? então vamos lá não escafei mesmo vou buscar cartão para ele a tona que está escutando perfeitamente professor então é isso gente a culpa da palavra que está mais baixo eu sou o quarto de santo Não, não para não, gente Ela tá aumentando Deixa eu ver aqui uma coisa Caiu minha paleta, minha prancheta Caiu minha prancheta, mas foi eu que derrubei Não foi o vento não Queria minha não, eu vou tirar daqui Senão ela vai ficar suja o tinto Então é isso, gente Como aqui tá bem ofuscado Tem clarinho, então não vai nem aparecer Fazer mais umas luzes aqui Para a gente sugerir o volume da montanha Acho que tá passando a chuva Tchau 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 Como nós estamos fazendo a luz assim, então ele vai ficar uma cor meio clara, cor de pele, um pouquinho de laranja, magenta, queimar um pouquinho, cor de pele, um pouquinho de laranja. Acalmou a chupa, acho que não vai precisar parar não. Vou fazer aqui uma base meio escura, acho que vou fazer mais escura que depois eu trabalho com o claro. Os trovões, é isso aí gente, se acabar a live do nada assim é porque faltou energia, faltou luz, qualquer coisa. O meu refletor aqui é com luz solar, então esse aqui não vai acabar, mas o computador, sabe Val que eu vou colocar luz solar no computador e na internet? Mesmo que acabe a luz, aqui ainda vai continuar. Bora lá! Então nós vamos fazer esse barranco. Deixa eu dar café para o povo aí. Milma Gonçalves, é eu estou ouvindo muito bem o que vocês estão falando. A Etiane, manda um pouco da chuva para cá Val. Gente! Vai lá chuva, para onde a Etiane também. Sara Dias, boa noite, muito obrigada pelos ensinamentos. Sempre com sol e chuva e a companhia e a doçura da alma, de alma. Desde a Itália, gratidão. Opa, obrigada Sara Dias. Ana Bela Caetano, boa noite gente do bem. Um ano de muita saúde para todos. Cheguei agora, mas já deixando meu like. Saudade dos mestres queridos. Café para vocês. Estê Moreira, o Zé ensina muito bem, estou aprendendo o mundo. Ai gente, isso é maravilhoso, que bom que vocês estão aprendendo. Para vocês, está bem gostoso. Eu avisei no começo da live, que essa live, para quem quer aprender, vai ser muito boa. Mas para quem quer só observar a pintura, vai ser um saco. Deixa eu tomar um café. Quer, Val? Não. Eu comi um pouquinho de arroz com peijão. Um gostoso do arroz com peijão, meio salgadinho. Você não me falou que eu fiz vida salgada hoje, quer? Não, né? Não. Você não falou nada. Está um pouco salgada, tá? Não. Você viu, gente, que eu ganhei uma escultura e eu vou... Aqui, olha. A creusa disse que está tomando chá. É. É isso aí, vamos continuar aqui então. Quando parar a chuva, eu vou contar uma historinha. Sai por meio. Eu vou contar a historinha para vocês. Eu estou quase mudando o lado da luz desse quadro aqui. E já vou explicar porque. Nós estamos fazendo ela aqui, mas eu vou mudar de lado. Vou fazer a luz vindo aqui. O Rosemaria, ele pintou a chuva já e bem recente. Ele fez a aula da chuva. É. Ele pintou. Lá da chuva teve uma pessoa que se manifestou para comprar. Era um leilão. É, não falou nada. Não foi vendido então. Não, está aqui. O quadro da chuva, acho que o quadro mais bonito que eu pintei não foi vendido ainda. Mostra, gente. Mostra, gente. Vê. Ó. Aqui, ó. Olha só. Bonito, hein, Vão? Uhum. Quem quiser é só chamar no WhatsApp. É, uma pessoa falou de comprar, mas não comprou. Não. Não falou mais nada. Então, gente. Ó. Eu vou mudar a luz. Eu ia fazer a luz vindo assim, mas aí eu ia ter que fazer esse barranco claro. E aí, esse barranco sendo claro, ele não ia dar tanto contraste com aquele fundo. Entendeu? Entenderam? E agora, se eu mudar a luz assim pra cá, lá vai continuar claro e o barranco fica escuro. Quer dizer, eu vou dar um contraste. Vai ficar muito mais bonito. Por exemplo, essa vegetação aqui eu posso escurecer ela aqui embaixo. Porque a luz tá pra cá. Então, vai dar um, no geral, que vai dar um efeito mais bonito. Então, por isso que eu tô escurecendo esse barranco, porque eu mudei o ângulo da luz. Porque eu ainda não decidi a luz. Fiz uma luzinha aqui, mas só a básica. Então, eu vou mudar pra cá. Aí, eu vou colocar esse barranco escurão. Eu tô usando o sépia. Já que eu coloquei o sépia aqui, né. Olha, aí contrasta com aquilo lá. Esse quadro aqui, gente. Ele vai ficar bonito. Isso é certeza absoluta. E ele não existe mesmo. Nenhuma referenciazinha. É do zero. Do zero. Na hora da live que eu falei, acho que eu vou fazer a continuação. Vou fazer o meu curso online aqui. Aqui mesmo, hoje. E aí, lembrando vocês que... Terminou a live. Dali a meia hora, vai ficar privado o vídeo. Quem não assistiu, eu vou deixar pro meus membros. Inclusive, bastante live, assim, eu vou fazer aí. Os membros têm que ter conteúdo. E esses dias... Ângela Regina. Verdade, Ana Beatriz Rocha. Eu acho muito lindo mesmo o campanismo do Zé Inaval. Deus os abençoe. Obrigada. 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 Obrigado, gente. É, mais briguinho de vez em quando, mas... Nada mais... Nada mais sério. Nada muito sério. Marinalva Nunes. Olá, meus queridos... Brincadeira. Não briga. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marinalva. Zilda Matilde. Aprendendo, muito obrigado. Eu vou colocar essa cor aqui já, pra poder... Pra poder finalizar o barranco, porque o barranco vai refletir na água, né? Então tem que tá aqui... Feito, mais ou menos. Está perfeito, mas mais ou menos. Eu tô colocando aqui um amarelo-limão fluorescente. Ó... Misturado com um pouquinho de verde. Então ele tá dando uma luz forte, uma vida. Só que é ruim essa tinta. Ela só é bonita, mas é ruim de mexer com ela. Ela só apresta mesmo misturada com... Ela é boa pra colocar luz depois que a pintura já tá meio feita. É, com espátula até que vai. Mas no pincel, gente, ela é chata demais. Só que ela tem uma cor muito bonita. Ó... Basiquinho só aqui, pra gente poder... Aqui fazer o acabamento do barranco, porque o barranco vai refletir na água, né? Então, gente... Vou fazer aqui um acabamento ainda, que não é o... 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 O acabamento final, né? Mas... Ó... Vai cair os matinhos por cima do barranco. Só que antes disso... Ó... Encheu a Rua de Água. Ângela Rocha, um Feliz Ano Novo para os professores. Zé e Val, bem como os seguidores deste grupo. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe você também. Obrigado, gente. Amém. O Edmilson Donizete. Boa noite. Ô, Donizete. Ele tá... Ele tá sempre aqui, Val. Que legal, hein? Nós temos que ir lá fazer uma visita pro Donizete. Fala a verdade, Donizete. Vem aqui também, Donizete. Nós fomos... Que dia que nós fomos lá, Jacarezinho? O Zé fala tão bem de você. Eu tenho vontade de lhe conhecer. Vem aqui. Eu falo mesmo. Donizete é gente boa mesmo. E eu fui esses dias aí, passei em frente lá o... Mas a gente não avisou nada, né? É... Passei em frente lá... A lojinha de vocês lá de artesanato. Mas tava fechado. Que dia que foi, Val? Foi no dia que eu fui fazer o exame. Mas foi esses dias atrás mesmo, né? Passei em frente. Então, ele falou o dia que fica aberto. Eu não me esqueci. Sônia Fonseca. Boa noite, Val e Zé. Cheguei agora. Vai levar bilhetinho. É, bilhetinho. Maria e Zé Rodrigues. Ou Zé. Se parar a chuva, você vai me dar esta tela. Eu fiz oração com o Zé. Você parece que é cético, Zé. Marinalva Corrêa. Um abençoado e feliz ano novo. Cheio de amor, saúde, paz, prosperidade. Muito mais criatividade. Lindas para nós. Cheio. Eu não sou cético não, gente. Eu sou realista. Tem coisa que... Eu não sou fanático assim, não. Eu acredito muito em Deus, mas eu acredito num Deus que não fica ali. Sendo bobo do povo não, gente. A turma ali comporta como se... Muitas pessoas eu vejo fazendo isso. Então, é assim. Eu prefiro... Eu prefiro fazer por merecer, gente. É que nem a história que eu contei aqui no dia da enchente, né? Não, tem gente que não faz... Eu não tô falando aqui de ninguém aqui, não, gente. Tô falando que eu vejo assim, no geral, que... Por aí. Pessoas que ficam ali desejando uma graça de Deus, mas não movem uma palha para fazer, para ajudar aquilo, para fazer com que aquilo aconteça, para ganhar um mérito por aquilo. Então... É assim, as orações, que nem a moça fez orações, né? Com fé mesmo assim, às vezes tem poder que vocês não fazem ideia. Eu acredito sim. Só que é um pouquinho diferente, assim, sabe? Aí muitas pessoas entendem que a gente não acredita em Deus. Não é, não. Deixa eu ler a sugestão do Antônio Justi. Eu acredito. Professor, só uma sugestão. Poderia fazer umas pedras próximo ao barranco? Próximo à margem do rio? Ô, vou me fazer. Inclusive, era isso que eu ia fazer agora aqui, ó. Me dar umas luz aqui e fazer uns detalhes aqui de pedra. Oi, Val. Oi, Zé. Um abraço de Nelly, do Rio de Janeiro. Um abraço, Nelly Maria. Maria José Rodrigues da Silva. Zé, eu comprei um quadro de girassol com pássaro. Não é, Val? Foi mesmo. Já foi, né, Val? Ficou aquele quadro. Já foi pra ela? Já sim. É mesmo, né? Ficou bonito. Até vai ter muita coisa pra nós fazer aqui, gente. Ó, o barranco, gente. Não posso fazer luz tão forte porque nós mudamos, né? Nós vamos fazer agora pra cá a luminosidade. Porque eu queria que esse barranco ficasse meio escuro pra gente fazer o contraste. Então, nesses pontos assim, ó. Onde tem um picozinho aqui, ó, fica mais claro. Só que não é aquele claro tanto assim, não. E aí, Antônio José, deixa ele fazer mais que aí vem onde colocar as pedras. Não, eu vou fazer as pedras e ele já... Porque aqui nós vamos fazer o reflexo, né, Val? E esse reflexo, daí eu já vou fazer a pedra em cima. Isso aí, Antônio José. Vai ter pedra. Vai ter pedra. Se não ia ter agora, vai. Porque uma pessoa tão importante, a gente tem que considerar as opiniões, né, Val? Considerar as opiniões das pessoas. Qualquer um, se der uma opinião e eu ver que a opinião é boa... Olha, a mesma cor, só que acrescentando um pouquinho mais de ocre, entendeu? A mesma cor, só que sempre não refleta um pouquinho mais de ocre. Eu contei, acho que uma vez aqui, uma história da... Eu falei que as orações têm poder, sim. Você disse que ia contar uma história hoje. Com fé, essas pessoas que rezam, sim, mesmo com aquela sinceridade pura mesmo, eles conquistam mérito também. Então, gente, mas é a história das orações, eu vou contar depois. Eu vou contar outra história agora. Enquanto eu vou fazer no fundinho aqui. É a toalhinha curtinha. Então... A Aldalena está perguntando se você vai fazer uma florestinha com umas araras azuis. Aqui? Não. Pode ser. Pode ser. Olha, gente. Quando eu morava no sítio, né? Nós moramos no sítio. Nós... A gente era bem caipira. Quem vê diz que... Quem vê diz que saiu. Obrigada, sim. Uma obrigada, querida. Eu foguei. Eu foguei. Eu tenho maneira de fugar. Foguei com café. A gente morava no sítio. Meu pai era pão duro, pão duro, pão duro, pão duro. Ele tinha sítio. Meu pai seria bem de vida. Não é pobre. Mas uma pão dureza tão grande, credo. E aí... A gente passava ali apurado até porque ele ficava guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro. Ele queria comprar um sítio. Daqui a pouco queria comprar não sei o quê. E nesse vucu-vucu, não comprava nada pra minha mãe nem pra mim e tal. Mas todo mundo entendia, né? O sacrifício dele, né? Querem comprar as coisas e tal. Aí... Nós íamos pra cidade. Já contei a história. Tem que comprar um bar e tal. Contei essa história. Pra vila. Pra vila que nós falávamos. Aí nós íamos pra vila e... Naquele tempo, gente. E nós lá no City, a gente andava descalço, né? Tudo descalço. Nem sapato. Não tinha. Pesão. Puxão mesmo lá. Que agorizada. Eu tinha 11 anos quando eu fui pra cidade. Tudo descalço e tal. E vem pra cidade. Aí aqui nós tínhamos vergonha de dar descalço, né? Mas aquela jacuzada. Mas jacu roxa. Jacu roxa. Aí a gente colocava lá um sapato lá e achava que daí a gente precisava lavar o pé mais, né? Por quê? Porque lavar o pé, porque você ainda não pisa mais no chão. Só que daí pedia chulé. Mas ficava terrível. Ninguém pedia chulé. Mas não é isso, não. Então, nós começamos a estudar na cidade, né? Começamos a estudar na escola. E aí o pai comprou os materiais, comprava tudo pra nós. E naquele tempo, na educação física, nosso professor tinha preguiça de dar aula na educação física. Então, ele mandava a turma jogar bola. Vai lá jogar bola. Só jogar bola num gramado que tinha lá. E nessas alturas do campeonato, nesse tempo, o que chute era o sapato da moda. Quem não tinha que chute parece que não tava integrado na sociedade. O guri lá, que não tinha que chute, parece que não era a gente. E aí na educação física, todo mundo tinha que chute, né? E o pai, não é reclamar. O pai comprar também o que chute pra nós. O pai, pra economizar. Em vez de comprar o que chute, comprou aquele conga. Aquele azulzinho que tinha solinha branca. Você viu, Ravão? Ah, era desse cara o meu. E aí? Vamos jogar bola, turma. Aquele conguinha lá. Todo mundo de que chute tão gostoso. E nós... Cada passo era um tombo. Mas corregava... Não parava em pé com o conga. Ai, que sacrifício que foi aquilo, viu? Aquele conguinha. Mas... E aí, aquele conga furava e tal. Deu que ver pra nós conseguir comprar um que chute. Demais eu vi cheiro a pombura. Exagerado com as pomburas e não queria comprar o que chute. É, ele não gastava... Ele sempre tinha uma meta. Que agora eu preciso comprar alguma coisa. Comprar... Um sítio. Comprar a casa. E não sei o quê. E aí, ele ficava guardando dinheiro pra comprar aquilo. Mas ele exagerava. Poxa. Ele não gastava nada. Nada, nada. Por isso que a gente... Mas ele não é meio assim. Ele tem bastante dinheiro. Mas a gente tem que estar brigando com ele pra comprar aquilo. É pra ele mesmo. Até hoje é assim. Só que agora não é muito mais, né? Agora é só eu que fico cuidando disso. Então, aí... A gente passava... E o dia que eu queria comprar uma bicicleta? Eu inventei de querer comprar uma bicicleta, mas sabia que meu pai era... Pão duro. Acho que eu contei a história da bicicleta. Não tem, Val? Na live? Contou, não. Na live, não. Ah, eu acho que contei. Se contou, mas o pessoal não estava aí. Eram outras pessoas. Conta de novo, Zé. Tá bom. Eu vou fazer um fundo aqui pra me contar a história aqui. Passou lá aquele caminhão que o Papai Noel fica em cima, assim. Eu tinha 11 anos. Era gurizão, assim. Mas naquele tempo, 11 anos, era criança. Passou pro carro do Papai Noel em cima, cheio de bicicleta, distribuído. Pros pais que compraram, né? Pros crianças. Foi na época de Natal. Eu vi que até os meus vizinhos lá ganharam a bicicleta. Chegou no outro dia, estava todo mundo correndo de bicicleta. Pra baixo, pra cima. Aquele fervo. Eu falei, mas que coisa. E lá, nenhum movimento de comprar, nenhum presente. Porque na nossa casa é assim, gente. Nossa família, meu pai. Até eu sou assim. Ninguém dá muita bola pra Natal, pra nada disso. Passa batido aquilo. Passa batido. Não é, Val? Não sabemos nem a data do nosso aniversário. Não sabemos nem a data do nosso aniversário. Não estamos nem aí pra aniversário. Não estamos nem aí pra Natal. Não estamos nem aí pra nada. A gente acostumou aqui dar um Feliz Natal aí. Porque a pessoa, né? Mas a gente é acostumado, assim, nesse sistema aí. No entanto, não parece, não somos nem sensíveis. Meu pai, por exemplo, ele foi uma das pessoas que eu conheço que mais auxiliou o próximo, assim. Porque ele é muito tão duro, mas quando ele vê uma pessoa passando um aperto por um motivo assim, por força maior, por doença, ele faz de tudo. Ele pega o carro, ele leva pra Curitiba, ele paga despesas, ele faz de tudo. Aí ele não tem mais dó do dinheiro. Não é isso, Val? Aí ele, ele não, não. Mas quando se trata de festinha, de Natal e comprar presente e essas coisas. Ele não liga muito. Não, não. Tá, voltando no assunto. Deixa eu enchendo aqui, vou colocar aqui a estrada aqui. Porque nós temos que ter o conteúdo aqui pra gente completar o lago. Que eu vou explicar mais. Então, aí, no outro dia, de novo, passou o carro fervendo lá. E o Papai Noel em cima. Aí eu não aguentei e falei, ah, não é possível. Mas eu não tinha coragem de pedir o bicicleta. Pensei, pensei, daí eu tive uma bolê, uma estratégia. E aí eu fingi que estava doente. Fingi que estava doente. Ficava lá pros cantos, jurururô. Com aquela cara de cu. Aquela cara. E a minha mãe, o que você tem, meu filho? Nada, nada, nada. E todo mundo já aí não comia. E tal. E aquele, aquele, aquele clima tenso. Todo mundo preocupado já. E foi um dia. Foi outro dia. Foi mais outro dia. E todo mundo já. Aí um dia. Aí eu falei, acho que agora já está na hora de tentar. Agora acho que já está na hora de tentar. Aí eu fiquei na expectativa, né? Falei, agora que a minha mãe chegar querendo saber o que que é, eu vou falar. Só sobra para a mãe, né? Só sobra para a mãe, né? E fiquei naquela expectativa, né? Minha mãe parece que não vinha nunca. Parece que não fazia mais aquilo que fazia os outros dias. Meu filho, sabe aquelas coisinhas? E ficava eu lá, rodeando por perto dela e ela lá. Aí parece que não acontecia o que eu estava esperando, gente. Até que uma hora, né? Minha mãe. O que que você tem? Porque daí eu tive que piorar mais a situação. Só para forçar a barra para ela perguntar, né? O que que você tem, meu filho? Ah, eu queria uma bicicleta, mas um... Todo mundo tem bicicleta e eu não tenho. E buá! Abriu o bico chorar. E fez aquele drama. Aí eles, nossa, acho que ele vai ficar doente perto da bicicleta. Porque depois do drama, tudo. E eu sei que aí... De noite, eu até escutei. Eu lembro até hoje. Eu escutei a minha mãe cochichando. Meu pai lá na cama. E eu ficava assim lá. Olha... Acho que é. Acho que ela está falando para o pai. Da bicicleta. E vai, e vai, e vai. Eu não escutei nada que eles falaram, mas eu sabia que era porque... Eu vi que a minha mãe, pelo vucu-vucu... Aí no outro dia, cedinho, meu pai saiu e tal. Só que não teve essa história do Papai Noel também não. Saiu e daqui a pouco chegou a... O caminhoneto da loja mesmo entregar direto. Nunca ensinaram para nós o negócio de Papai Noel, nossos pais. Pronto. Acabou. Sarou. Sarou. Mas conta como foi na hora que recebeu a bicicleta. Pois é. Contei. Foi... Não foi para o Papai Noel, não. Chegaram a entregar. Chegaram a entregar a bicicleta. Eu já peguei a bicicleta. Não sabia andar de bicicleta. Mas eu queria andar de bicicleta. Eu ficava... Corre para lá. Corre para empurrando a bicicleta. E eu era baixinha a bicicleta. Meu pai comprou uma bicicleta toda que era grandona. De adulto já. Porque ele comprou para o meu irmão também. Os dois. E o meu irmão já era meio rapazinho. Já né. E eu andava com a bicicleta para lá. Desci para cá e tentava para cá. E caia todo daqui. Fiquei tudo ralado. E eu não alcançava a perna no banco. Sentava-se no banco e não alcançava a perna. Eu sentava no cano. Fiquei com o frosol tudo dolorido. E aqui nesse osso das costas aqui é roxo. Por causa do bico do banco. Mas eu não importo. No outro dia eu já estava sabendo andar de bicicleta. E aí... Andei de bicicleta bastante. Andamos bastante aqui na bicicleta. Até enjoar. Até que depois o meu irmão era mais velho. Tomou conta do bicicleta. Quase que ficou só coelho e bicicleta. Mas a história foi essa. Agora voltando aqui. Porque a nossa live aqui não pode ficar só na história. Vão, vai lendo algum comentário aí que eu vou no banheiro. Rapidinho. E aí. E aí. E aí. Oi, Genilha e Oliveira. Boa noite. A Ângela Regina tá rindo. Tá creusa límpa. Ai. É verdade, foi tela das mães Oi, Thelma, um beijo, Thelma Saudades É que Genha Maria, parabéns por vocês existirem É bom passar este tempo com vocês e ver o Zé fazer este esquadro lindo Para um abraço, boa noite Boa noite, querido, um abraço para você também Maria Luísa Chita, boa noite, casal feliz Cheguei agora e desejo um ano novo, um ano 2021 cheio de paz e muita saúde O Senhor Jesus derrame muitas bênçãos em suas vidas Amém Guida Teixeira, nossa, já vi essa história Maria José Rodrigues E Arantes, me perdoe falar que você é tédico, sem ti E grosseira Amo vocês, é uma alegria assistir e ver os seus ensinamentos Você é perfeito Obrigada Maria José Você está falando com quem, Zé? O João Ele está ali Olha o pintor Acho que a câmera pega ali Cheguei, gente Então é isso aí, gente Voltando para a nossa pintança aqui Eu vou dar uma clareadinha nessa vegetação aqui na sombra Para que a gente consiga evidenciar o reflexo Esse reflexo aqui, eu acho que vou escurecer um pouquinho mais ele ainda Então é assim, a gente tem a possibilidade na pintura de imitar a natureza e ainda forçando um pouquinho para lá e um pouquinho para cá Para conseguir deixar um contraste maior A mesma coisa de a gente pegar uma fotografia e colocar numa edição de editor de imagem E dar um contraste, dar uma trabalhada na foto Então aqui a gente tem essa possibilidade Entendeu? Por isso que a pintura é emocionante Nós somos aqui o todo poderoso desse quadrinho A chuva está indo, gente Mas agora já não está tanto mais Nossa, vai estar fresquinho amanhã então para a gente viajar, né? É Amanhã nós vamos viajar Vá, amanhã você não ia fazer uma live? Vou, mas a viagem é só depois da live Então nós vamos depois da manhã, só que é na madrugada O Antônio José, opa, o professor parece que estava apertado, correu para ir ao banqueiro Você sabe o que é, gente? Eu tomei muito líquido Aí Não estava a fazer xixi, né? Então, gente, eu estava certo ou não estava? De mudar o lado da luz só para ter o contraste Então é assim, gente Às vezes Um ângulo que você coloca a luz Dá uma enriquecida muito maior Então nós vamos colocar a luz para esse lado aqui Obrigada, Amando Amém 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 da atriz Eu não tinha bicicleta Apostava a corrida com os amigos Quem perdia, quem Quem perdia, emprestava para mim Eu ia Andava mais de todo Sempre vencia Ah, que legal Também era da mala Para ter mais corrida Então aqui Agora a gente vai dar uma Uma reforçada Porque o lado agora dá sombra, né? Muita gente que vai querer assistir essa live amanhã Vai estar privado Eu vou privar essa live, sim Os outros eu prometi que ia privar Fiquei com dó Não privei Mas essa aqui eu vou privar Mas Acho que amanhã Acho que vou privar amanhã, né, Val? Amanhã de tarde, né? É muito sacanagem Eu vou terminar a live Porque a gente vai deixar privado, né? Dá dó, né? É isso aí, gente Acho que eu vou deixar Vou deixar ela aberta até amanhã Eu já sabia Hã? Eu já sabia O que você sabia? Não sei Ah, dá dó Mas eu vou Eu Vai Vai O vídeo do curso online Ó, gente Agora eu tô definindo a sombra Pode ver Que eu tô colocando já um pouco de verde Não posso deixar tão Escuro Porque É Aqui na frente Que vai ter A vegetação escura Val Esse quadro aqui Não foi vendido ainda? Um dos quadros mais bonitos Que eu já fiz O da chuva? Ó, esse aqui Claro Esse daí é o da Shirley Ah, é o da Shirley É, o da Shirley Que era pra gente Pegar mais um Pra ela Ela não tá lá Aqui, gente Eu vou mostrar esse quadro Só pra mim falar É o da Shirley Ó, esse quadro aqui Nesse Zema A Shirley já comprou ele Então, lá atrás As tonalidades azul Esse quadro Que também não é inventando E aqui na frente Primeiro plano Que tem esses tons escuros Ó, pra dar profundidade Então, nós estamos trabalhando ainda O quadro tá sem graça ainda Porque nós estamos lá na parte Claro A hora que a gente fizer O primeiro plano aqui Com essas tonalidades Aqui, ó Escuro Aí sim Aí vai levar pra trás Aquilo tudo Esse quadro aqui É um dos que eu mais gostei Então é isso Agora nós vamos fazer A margem aqui Nós vamos fazer Umas pedras ali Nós vamos dar umas detalhadas Nos reflexos Aqui, ó Sempre puxando um pouquinho De ocre Não muito ocre Porque senão Daí fica parecendo Que tá suja a água Não é isso que a gente quer Tudo que tá lá A gente vai refletir pra cá A Fátima Carreira Não priva não, professor Por favor Lucilene Silva Boa noite, gente linda Boa noite, Lucilene Vida Teixeira É com alegria Que recebo você Lá o José Na minha telinha Obrigado Obrigado, gente Maria José Da Silveira Que tamanho é este quadro Que o José tá pintando Essa aqui é a tela É grande, hein Não é a telinha Do padrão da Life, não Essa aqui é 70% Não, é 45% Não É a tela grande É a tela grande Ah, você trocou? Eu pus uma tela grande Que você falou Pra mim fazer isso Tá 50 por 70 A tela, Maria José E o Magonçaldo de Oliveira Teve que ir tirar a água do joelho Que precisa Viu? Você for falar Trinta Cinquenta É cinquenta por setenta Sessenta Cinquenta por setenta, gente É Nelly Maria Vá, o José Tenho um coração De manteiga Sou Nelly Maria Adoro Amanhã Celeste Vai mandar As passadeiras Beijos Ah, que bom Olha Terra verde Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho De preto Vou já Sugerir mais ou menos Aqui Uma vegetação Primeiro plano Aqui Mas ainda não é O Pra isso daqui Gente A gente usa o pincel De pelo do bisóbio Vamos ver Se esse que eu fiz Hoje Aqui Funcionou Que eu vou fazer Pra vocês Depois Um igual Caracola Isso aí Ó Que isso Bom O que você está falando Aí Pitoco Ah, pitoco Nossa Pincel de pelo Do bisóbio Gente Ó Ele tem que ser irregular Não é que nem um lequinho Que é redondinho Certinho Ele tem que ser assim mesmo A Fátima Carreira Está dizendo Todos os quadros Que você pintou Nenhum é feito Todos são bonitos É Oi Manúbia Obrigada Por estar gostando Chegou o Nelson Caetano Estou te assistindo Zé Sou de Caetano Pinto Em Torbilhéus Bahia Que bacana Gente Obrigado Por estar assistindo Nós aqui Gente Olha gente Quem tiver canal No Youtube Fala aí Faz propaganda A gente vai fazer propaganda Pra vocês É lá E o Barreto Sim Olá Primeira vez Minha aqui na live Sou a Silva De 19 Mato Grosso Manda beijos Pros Mato Grosso Beijos Pros Mato Grosso Beijos pros Mato Grosso E um cheiro Também Pra você Minha amiga O que eu vou ensinar A fazer hoje Olha Ficou tão bom Acho que nem vou ensinar Vou cobrar Olha gente Ele vai ensinar Vocês a fazer o pincel De pelo de bobisome Esse pincel Aqui gente Olha só O problema É encantar Depois Fazer é fácil Eu tenho que mandar encantar Mandar benzer Mandar Olha o Luiz Ferrai Ah Olha Alô Val e Zé Desculpe Não estar assistindo vocês Tanto quanto gostaria Tenho viajado muito Estava em Brasília Hoje Eu já estou em pé Noitando em Três Marias Do lado Do velho Chico Ai que legal Tira foto Bonita ai Manda pra nós Luiz Seja bem vindo Aqui novamente Esté Moreira Que pincel maravilhoso Você viu Esté É Fica atento ai Que vai ter Vou ensinar hoje A fazer Boa noite Luiz Se não der problema Que bom Olha gente Feito isso daqui Vocês pegam Tintinha Essa cor aqui Coloca um pouco De olhinho Pega o pincel De penus De pena De asa De anjo Mirim Quase que deixei secar O pincel De penus De anjo Porque o de anjo É o outro Aqui Esse aqui É o de anjo Que eu acho Que vai ter que pegar O de anjo Que é melhor É gente Eu ia vender Meus kits Pra vocês Mas não consegui Mais Nós não conseguimos Material Essa pandemia Estragou Tudo Esse esquema Né Pandemia E eu ganhei O outro De penus De penas De anjo Inclusive Eu vou usar ele Hoje Acho que eu vou Usar o outro Ó Esse pincel Aqui Ó Pra Condor A turma Chama de Line Vocês Compram ele Depois Tem que Benzer Se não Benzer Não dá Liga Tem que Tem que Encantar A moça Que deu Pra mim Ela foi Ela fez Como eu falei Foi Promessa Com os anjinhos Olha Que a tinta Molhadinha Não Sendo líquida Mais ou menino Mas da mesma cor Lá A gente vai Entrando um pouquinho Pra dentro Aqui Ó Porque é um lago Relativamente grande A água Desse lago Ela já Vai Estar Assim Em movimento Ó E esse movimento Ele vai Entrando Pra cá Um pouquinho Só que Ele vai Morrendo Vai Acabando Assim Tem que Ser com Pincel Cerdas Longas Né Ó Não Pode Exagerar Porque senão Vocês vão Matar O Reflecto Se não For Com esse Pincel De cerdas Longas Vocês Não Conseguem Colocar O claro Em cima Do escuro Molhado Assim Tá louca Pra aprender A fazer Esse pincel De pedro De lobisomem Maria José Já pensou O pedro De lobisomem É Tem Que Caçar Lobisomem Já disse Porque Tem Que Nem Faz Oi Nossa Querida Pastora Boa Noite Querida Boa noite Como é Que é Raimunda Raimunda Bandeira Raimundinha Bandeira Lá de São Luís Ah é Que legal Raimundinha Bandeira Marinalva Tudo de São Luís Que legal A Fran Foi comer Um lanche Lá no chão Ah que lanchinho Demorado Pode Preparar O bilhetinho Ali Olha Para Agora A gente Vai Integrar O reflexo A gente Vai fundir Mais Assim Fundir As custas Do Movimento Da água Então Você Faz Uma cor Daquela Cor Que está Lá E sai Para fora Depois Pega Uma cor Dessa E entra Para dentro Encontra Esses Pinceladinhas Não pode Ser assim Ele tem Que estar Tendência Horizontal Mesmo Boa noite Torca Internet Ruim Aí É Provavelmente Tem muita Internet Não Porque ela Não está Em casa Ela está Viajando É Porque A internet Geralmente Aqui Nós não Desligamos Onde Lá É Acho Que Não Mas Está Tão Boa Não Sei Agora Vai Se não Deu Zica Até Agora Como é Que o João Tem Desligado Está Desligado É Olha A gente Vai Tremulando A Água Tá Vendo Como Que Aí A Gente Começa A Perceber Os Movimentos Agora Um Pouquinho De Verde Porque Eu Vou Fazer Essa Parte Aqui Ó Tracendo Para Fora Colocando Um Pouquinho Para Fora Essa Cora Aqui Depois Vendo Vendo De Vendo Para Cá Hã 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 Mas Bastante Né Até Por Ser Uma Épo De Povo Viajando Tal Tô Recebendo Elogio Aqui Da Vão Aí Tchau Discretamente O movimento Da água Depende Do tamanho Do lago Se for Um lago Imenso Aí São Ondas Se for Um Ciano É Ondona Que Era O Tão José O José Tava 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 Correndo Eu Tava Mesmo Quase Caiu Ali Saí Saí Mueno Não Eu Falei Uma Hora Vou Comprar Um Pinico Deixar Aqui Debaixo Não Tem Banheiro Aqui Em cima Tem Que Descer Descada Não Pode Demorar Muito Ou Então Pegar Uma Pôr Uma Calça Plástica Uma Fralda Obrigada Ador Troca Que nem Nenêzinho Que bundão É Então A gente vai Tremulando Pra cá Tremulando Pra lá Céu De penuja De pena De pluma Adiante Adiante Também Né Zé É Por isso Que Falando Isso Aí Mesmo A Raimundinha Bandeira Diz Que tá Ficando Show Show Ana 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 Albino Parabéns Trabalho Maravilhoso Muito Obrigado Gente Maria José Rodrigues Pelinhos De pena De ano Bem Por isso Você pinta Bem Pra Tufu Então Gente É isso Tá Aí Agora Vamos Fazer Lá Nãs Pedrinhas Acho Que Nós Não Podemos Enrolar Muito Aqui Não Né Valando Eu Tenho Que Ensinar O povo Fazer O pincel Né É Ó É Vai Dar Dez Hora Quantas Hora De Live Quando For Dez Hora Quando For Dez Hora Você Para A Tela E Vai Ensinar O Pessoal Fazer O Pincel É Porque Não É Porque Não é tão Não sei Se vai Ser Demorado Acho Que Quantos Tempo De Live Deixa Ver Aqui Duas Horas Duas Horas De Live Já Acho Que É Melhor Então Fazer O Pincel Vamos Lá Né Gente É Pra Você Usar Um Fraldão É Vou Usar Um Fraldão Pinico É Esquisito Vai Que A Esquece Dar Uma Bicuda Aqui Depois É Isso Aí Gente Ó Eu Vou Fazer Essas Pedrinhas Aqui Daí Vou Deixar Pra Próxima Né Eu Vou Continuar Essa Aqui Na Life Mesmo Ó Vai Dar Mais Uma Life Porque Vai Fazer Parte Do Curso Isso Aqui Eu Tem Que Ter Conteúdo E Eu Vou Privar Assim Só Que Hoje Hoje Eu Senti Muito Mal Se Eu Fosse Privar Hoje Acho Eu Privar Amanhã E Os Outros Que Prometi Que Privar Não Privei De Dó Porque Fiquei Com Dó De Privar Isso Aqui Não Eu Vou Privar Assim Porque É Para Os Membros Tanto É Eu Nem Coloquei Na Título Da Life O Nome Certo Ainda Para Não Causar Tanto A Rita Escaramal Não Tem O Que O Zé Faz Que Não Fique Lindo Parabéns Grande Mércio Obrigado Gente Mas Tem Sim As Vezes A Luiz Está Falando Que Você Mata Ele De Rir Olha Não Podemos Fazer Muitas Muitas Muito Claro Porque Não Pega Luz Agora O Reflexo Vai Tem Uma Piada Do Reflexo Mas Não Conta Não Que É Besteirinha Eu Não Ten Coragem Faz Isso Mesmo Sil Ó Tira Tira O Desenho Com Data Show Viu Aí Você Vai Assistindo As Lives E Vai Fazendo Vai Seguindo Aqueles Detalhezinhos Que Zé Explicou Tudo Ela Está Falando Que Ela Vai Pintar Um Retrato Zé Vou Tentar Pintar Um Retrato Da Minha Filha Vou Tentar Mudar O Fundo E Só Vou Me O Usar A Fazer Isso Grat As Lives Aulas Que Você Já Deu De Retrato Obrigada Zé É Isso Aí Tem Que Ser Ousado Tem Que Tentar Nem Que Dê Problema Nem Que Erre Tudo Estrague Tudo A Gente Tem Que Ser Teimoso Se O Lado Esquerdo Vai Ser Árvore Tem Uma Casinha Tem Uma Casinha Aqui Em Cima Que Eu Vou Enforçar O Desenho Que Nós Vamos Encerrar Aqui Para Fazer Os Pincéis Para Me Fazer Mostrar Como Eu Fiz Faz Os Pincel Mas Só Que Antes De Encerrar Eu Vou Dar Uma Reforçadinha Vai Nossa Esse Quadro Aqui Já Foi Vendido Né Vão É A Moça Já Deu Lá Um Lance Já Foi Vendido Pelo Jeito Mas Se A Nessa Próxima Live Eu Acho Que Eu Vou Fazer Na Próxima Já Mesmo Vão Eu Vou Terminar Ele No Sábado Hoje É Sábado Eu Vou Terminar O Quadro Aqui Vai Ter Uma Casinha Vou Reforçar O Risco Uma Casinha Só Que Essa Casinha Aqui Ela Vai Ser Assim Para Diferenciar Um Pouco Dos Outros Casinhas Já Fez Ela Vai Ter Um Uma Entrada Aqui Um Terraço Aqui Só Que Já Que É Assim Então Tem Que Fazer Isso Aqui É E E Da Professor Que Pena Que Já Vai Parar Eu Prometi Que Fazer O Pincel Então Eu Tenho Que Fazer Né Que Senão E Aqui Em Cima Dessa 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 Barranco Aqui Lá Da Casinha Vai Ter Uma Arva Que Que Bonita Que Cai Assim Maria Maria Rocha Boa noite Casal De Professores Cheguei Agora Da Igreja Estava Viajando Por Duas Semanas E Fiquei Saudável Faz Aulas De Vocês Pronto Estamos Aqui Que Bom Que Você Chegou Seja Bem Vinda De Volta Maria Rocha Beijos Então Gente Vamos Vamos Partir Para O Pincel De Pelo Lubisola A Janete Chegou Também Boa noite Descosa Risca Amigos Queridos Feliz Ano Noivo Ai Que Deus Lhes Bendiga Amém Feliz Ano Noivo Ela Chegou Bem Agora Que Apesar Que O Conteúdo Que Eu Vou Passar Agora Vai Ser Talvez Até O Mais Esperar É Eu Estou Achando Que O Povo Estou Mais Até Querendo Saber Como É Fazer É Vai Ali Mesmo Isso Daqui Vai Ali Dentro Mesmo Qualquer Jeito E Bati Na Câmera Aqui Saiu Fora Olha Gente Está Ficando Bonito Obrigada Angel Silva Está Tão Boa Lá E Parabéns Vai Ficar Bem Bonito Não Tem Mais Lugar Para Nada Todo Dia Eu Arrumo Ateliê E Não Acho De 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 Nada Eu Tenho Bastante Jeito De Fazer Esse Pincel Só Que O Jeito Mais Que Eu Acho Que Todo Mundo Vai Conseguir Fazer Vai Ser Assim E E Até Uma Diz Que Ela Não Gostaria De Morar Numa Casa Assim Muito Perto Do Barranco Que Ela Morre De Altura Vou Pôr Uma tela Em branco Que É Para Poder Enxergar Melhor O Que Eu Vou Fazer Aqui Vou Mostrar Aqui Agora Será Que Aquela Outra Câmera Ela Não Vai Fazer O Visual Melhor Anselmo Boa Noite Também Estou Por Aqui Já Deveu Like Parabéns Para Você Obrigada Céla Deixa Cair Cola Em cima Da Tela Hum Cuidado Para Cair Cola Em cima Da Tela Tá Eu Vou Dar Um Close Aqui Para Para Poder Ficar Mais Próximo Pessoal Tem o Quadro Da Chuva Que Tá Lindíssimo Também Tá Um Preço Super Acessível Parcela No Cartão Quatro Vezes Quero Vender Ele Para Nós Comprar Mais Tela Para Fazer Mais Live Vezes Pôr Uma Coisa Aqui Em cima Mas Só Para A Câmera Poder Focar Porque Tá Muito Bom Isso A Marley Diz Que Tem Medo Deste Pincel De Pelo De Lobison É O Nome Dele Ficou Assim Porque Ele É Arrepiado Acho Que Agora Vai Dar Agora Não Preciso Mais Dessa Janela Ela Meus Escrever Sim Aí Então Gente Vamos Lá Solange Maria José Rodrigues Vou Combinar Com a Val Junto Com o Mirasol Com o Pássaro Cadê A Chuva Zé Parou Parou A Chuva Solange Oi Boa Noite Val Pois é Eu estou Acompanhando A live De Hoje Bem Quietinha Eu fiz A minha Janta E Jantei Assistindo Vocês Aí Ouvi A chuva Daí Obrigada Solange Deu Até Vontade De Comer Também De Novo Então Gente É Isso Aí Nós Vamos Pegar O Pincel Mostra Olha Está tremendo Acho Que Eu Vou Pegar O Super Bunda Quer dizer Super Bond Super Bom Tem Que Ser Desse Daqui Tem Que Ser Daquele Que É Instant Tem Que Você Coloca Na Mema Hora Seca Mostra O Pincel Tipo De Pelo Então Claro Ó Gente Eu Optei Por Esse Pincel De Cerdas Longas Aqui Para Que Vocês Vão Conseguir Melhor Com Ele E A Gente Não Vai Além De Ser Esse Daqui É O Pincel De Inclusive Está Quase Secando Esse Pincel Aqui Esse Daqui Ele É Muito Duro E Ele Então A A Dê Errou Aqui A Cola Sobe Para Cima Que O Super Bond Ele Espalha Assim Vai Para Cima Sem A Gente Querer E Aí Pronto Já Era E Esse Daqui Não Isso Aqui Mesmo Que Sobe Um Pouquinho É Sobra Muito Pelo Então É Assim Essa Cola Aqui Tem Que Ser Uma Cola Super Rápido Super Bond Mas Tem Super Bond Que Não Seca rápido não, esse aqui é um que seca instantâneo praticamente. Nós vamos usar o super bonde, nós vamos pegar, só que nós não vamos fazer assim com o super bonde não, senão sai muito e estraga. Por isso que eu estraguei bastante. Aí eu descobri o truquezinho, então eu já vou mostrar pra vocês. Eu queria uma coisa aqui que pudesse que eu pingava o super bonde acima. Ali ó, uma tanquinha de plástico. Será que eu acho que aqui vai ser melhor? Pode ser. Márcia é assim, oi, tudo bem? Tudo bem, Márcia? Adoro vocês, que bom. Então é assim gente, nós vamos pegar o super bunda por aqui, não é uma besteira? Põe um pinguinho lá, pega um pincelzinho, pode ser isso aqui, uma coisinha de ponta assim ó, não um pelinho, senão também estraga na memória. Tem que ser uma coisinha, vocês vão pegar uns pelinhos assim, fazer assim ó, como é que eu faço pra esse negócio ficar bem claro? Dá pra ver né, Val? Ó, pega o pezinho, só o cabinho, só o cabinho, pouquinho, coloca lá. Lá no pezinho. Dá uma assoprada, pronto, já arrepiou. E ele arrepiou e não vai voltar nunca mais. Pega mais uma tocha e de novo. Ele já vai passar a numeração do pincel e a marca. Pera aí. Dá só uma cutucadinha, não enche de cola não. Lá no pezinho, ó, lá no pezinho. Dá uma esfregadinha, dá uma esfregadinha pra lá pra cá. Dá uma assoprada pra dar uma secadinha. Pronto, já arrepiou ali. Puxa pra cá agora, mais uma tochinha de tochinha e tochinha. Não é pra ficar certinho, redondeiro, tem que ficar escafiotadão mesmo, porque é esse que é o segredo. Ó. Tá escafetando o pincel. Bate o pincel lá na colinha. Põe ela no pezinho. Dá uma assoprada, pronto. E assim a gente vai arrepiando. Pega mais um pouquinho. Só que a gente coloca cola na mão, às vezes, mas dá um trabalho depois. Ó. Arrepiou. Ué, mas tá voltando, por quê? Não tá, ele não volta não, gente. Ele não pode voltar não. Acho que a cola depois não tá um pouco. Ó, pro lado de dentro aqui. Ah, pode esperar um pouquinho mais. Ele tá arrepiando sim. Não ponha com o biquinho do Superbond não, que estraga o pincel. Primeira coisa que o Superbond fazer é subir a cola pra cima. Já pronto, durece tudo. Tem que ser... Tem que ser com a pontinha do cabine do pincel. É, uma coisinha mais fininha que essa aqui. Essa aqui tem que tá muito grosso. Ó. Lá. Dá pra pintar em tecido. Se você for fazer uma pastagem, Alda, Não. É, ele é preparadinho já pra você fazer aquelas batidinhas pra insinuar, é, as folhas, as copas da água. Pega mais uma tochinha. José Barão, boa noite, José. Tudo bem com você? Aqui em São José dos Pinhais, Paraná, não tá aparecendo imagem de vocês. O louco. Então é a internet aí que tá aqui. Alguma coisa deu zica aí com vocês. É. Até uma que se mais inventa. O povo, o povo usou, o povo tão vendo, né, Val? É. É. Quase quiser cair. É alguma coisa aí na internet de vocês. É, provavelmente. É isso. Tereza Isabel Boucher. Boa noite, Tereza. Acho que agora ficou mais claro. Tereza Isabel Boucher. 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 É, né, Valente, vai arrepiando. Tereza Isabel Boucher. Tudo que tiver reto que cês peguem lá atrás. Só deixa alguns no meio lá, porque tem que ficar também no meio, né. Puxa aqui, com jeitinho. É duro de fazer. Opa, quase que tá aqui o pelinho. pincel do penúdio de anjinho ainda Pá mesmo, gente, é muito bom Esse aí tem uns pelos bem longos Vocês vão empiando, gente Tem que soprar um pouquinho Pra esperar secar Pra dar uma secadinha rapidinho Se ele não estiver abrindo ainda Vocês vão colocando mais Porque assim Com essa colinha aqui, gente, super bom Ele nunca mais Ele vai voltar ao normal Ele vai ficar arrepiado mesmo E aí é o seguinte Olha o tanto que ele já está arrepiado Aí Ele vai ficar arrepiadão E a tinta, a própria tinta Depois que vai acumular aqui no pezinho Vai Não vai mais deixar voltar ao normal de nenhum Apesar que com super bom Tem que tomar cuidado, gente Porque o super bom Ele gosta de subir pra cima Boa noite, Maria José Gomes Colinha Vocês vão fazendo de pouquinho em pouquinho Não tenta arrepiar tudo uma vez só, não Porque se não arrepia tudo Mas fica durão, né Porque tem que pôr bem pouquinho a cola Se isso insiste Vou pegar de novo Põe lá no pezinho Sopra Ó, já está começando a ficar bem Eu queria fazer isso aqui com o biquinho do super bom Fazendo lá, fincava mais Só estraguei o pincel E não ficou nada, nem um presta E assim, levando o bisomião Aqui Levando o bisomião, né Isso aqui é só pra arrepiar Depois tem a parte de Na hora de catar o pelo do bisome Eles não vão ensinar Quer dizer, ensinei já, né O caçal o bisomi, pegar o pelinho Já está arrepiado Acho que não precisa fazer tudo, não, né Olha, vai ficar assim Vamos armar mais Hã? Armar um pouco Mostra pro pessoal Vamos pôr mais colinha aqui Ficava acertado É, pô, vou mostrar o pincel Arrepiado mesmo, né Já está quase Já mais eu É ruim De pegar aqui, ó Ai, ai Vai no pezinho Ih, José Barão Então o celular deu rica O que aconteceu lá? A televisão está funcionando direitinho O celular dele que não está aparecendo a imagem? Anselmo, Nil, esse Zé É um show Dá até aula de como estragar pincel E lá está ótima a imagem Em Belo Horizonte, Minas Gerais José Barão Ele falou que no celular não estava funcionando Mas na TV E agora deu certo Marilza Então, Anselmo, Nil Estou morrendo de rir aqui Só o Zé Arantes mesmo Sônia Giro Boa noite, professor Val Cheguei a pouco da igreja Mas hoje estou com muito sono Mas vou compartilhar no meu grupo Depois assisto Deus nos abençoe sempre Amém Suprando aqui José Val Esse menino é sempre assim Inventando essas estratégicas Fantásticas Ah, é o dia todo Faz as gambiarras Oi, filho Deixa aí que eu já vou Eliane Henrique, professor Se agarrar a cola no dedo Dos desajeitados Faz para tirar Ah, aí vocês tem que pegar A lixinha daquela Bem fininha E ir passando o dedo Suavemente lá Assim até chegar no osso Brincadeira, gente Às vezes vocês tem que dar Uma lixadinha Olha que legal Que está ficando Uma lixadinha suavemente Ó, se exagerar Assim vocês cortam Porque também não podem ganhar Chega até aqui, né? Depois corta Ó, agora sim Já está ficando É que esse pincel aqui Tem mais pelo Do que aquele outro, né Val? Tem Mas a gente faz também Não importa Por isso que é bom Esse pincel aqui Gente, esse pincel aqui É barato Se vocês errar Eu paguei muito barato Esse pincel aqui E ele deu um efeito Ali Você viu um pouquinho Que eu usei, Val? Pois é Gente É um pincel barato demais Só que vocês não Não podem ficar falando Assim você já está doida Para ir na rua Comprar desse pincel A cola eu já tenho Jesus, não veja a hora O mais gostoso É quando você coloca Na tinta E bate Já surte o efeito Da árvore Já está ficando Já está lobisominhando O negócio aqui A gente está vendo Pode querer deixar Tudo certinho É irregular mesmo Ele tem que ser Ele tem que ser Assim Ruim mesmo Acho que já ficou Aqui já está bom Olha Tem que ser assim mesmo Aqui já não volta mais Quase que você furou a tela E a zumba Não Está longe de furar a tela Esse é ele Ele é barato esse pincel Ele não é caro É, eu paguei Acho que esse aqui Três Esse pouco É tigre Qual é o número Desse aí, Zé? Olha O menorzinho Que o Zé fez Eu conselho vocês Usar esse daqui Que é o menorzinho Além de ser menorzinho É mais baratinho Mas quando for pintar Um quadro grande Márvore maior É bom ter esse Que está logo o dois O que você estava usando Agora há pouco Qual é o número Desse aí, Zé? Que o pessoal Estava perguntando Olha, gente Esse daqui é melhor Para fazer Esse daqui É bem mais barato ainda Ele é tigre Parece que não tem Número esse troço Ele tem um número Aqui Uma referência Aqui 569 Deixa eu ver Olha 569 A referência A referência Olha Ele já Esse aqui É mais fácil De arrepiar Esse aqui também Se vocês não tiverem Mas ele tem Um número Assim Cuidado Tem tinta nele Olha, gente Vocês podem comprar Vários Pode fazer um pincel Pode arrepiar Um grandão Assim, ó Aí vocês vão fazer Um quadro maior, né? Esse aqui Eu não vou arrepiar Mais não Porque eu acho Que eu quero ele Assim mesmo Deixa eu dar uma Só mais uma coisada E esse aqui É o número Dois Dois? Uhum Bom É o mais pequenininho Este E aí vem Esse outro Olha, gente Agora Adeus Não volta mais Pode Se arrepender Já era Tigre 695 A referência Aí tem um Número 1 A barrinha E o 2 É o menorzinho Aí esse outro Que o Zé Tá pra venda E como é baratinho Vocês compram os 3 E preparam em tamanhos Diferentes E tem uma Eu tenho mais uma novidade Pra falar pra vocês Hoje aqui Só que essa novidade Talvez não vou mostrar Hoje, né? Porque não tem como Ainda É esse É do lobisomem É do lobisomem É o pincel Do pé do lobisomem Pronto A novidade Que eu Que eu tenho aqui É sobre o programa Boa noite Gelsa O programa De paisagem, né? Ah, sim Gente, eu tava Eu tava assim Pesquisando Querendo assim Uma coisa assim Que Um simulador Pra gente Fazer as paisagens Assim Pra gente ter A vontade Montar a própria paisagem O cenário da gente Alguma coisa nesse sentido E não tinha simulador Tinha só aquele jogo De 3D Que era difícil De fazer É de Ia preparar Modelagem e tal Aí Pesquisa Que pesquisa Eu acabei Por achar Um jogo Um jogo Que é um simulador De caminhada Você pode caminhar Tanto com binóculo Observando Pode caminhar Como caçando Que eu não quero Ou então com o celular Tirando foto Em alta definição As imagens Coisa mais linda Você pode procurar Você pode A gente pode assim Selecionar Eu quero no No reserva florestal Tal lugar lá Tem lá os lugares Aí a gente vai lá É um jogo de videogame Só que é pesado É grande o jogo E a gente vai por todos Por dentro das árvores Caminhando Por qualquer lugar A gente vai E aí a gente vai Articulando A gente vê aqueles ângulos De paisagem Coisa mais linda Não é Val Mostrei Aqueles lagos Aquelas montanhas É o paraíso É uma Uma perfeição Aquelas imagens Aquele gráfico Assim E eu vou Fazer uma live Só que não vou fazer Já ainda Porque eu ainda tenho Que ter uma praticada Ali no negócio Fazer uma live Eu Vocês vendo As paisagens Eu vou escolher As paisagens E pintar Naquele jogo Vou deixar o jogo Online Para vocês Vamos ver se vai dar certo Vai dar certo sim Eu fico na janelinha E deixo o jogo Na janelona E aí Quando encontrar A paisagem Eu vou fazer Vocês vão ajudar Falar Nossa sim Um pouquinho mais para lá Um pouquinho mais para lá Vamos bolar Um esquema novo aí E aí Olha que a gente definir A gente tira o print Daquela paisagem E pinta Fazer uma Sessão aí Do jogo Não é Val A gente vai procurar As paisagens lá Porque tem montanha Tem lago Tem rio E tudo com uma perfeição Incrível E com um gráfico Que parece que a gente Está num paraíso Aquelas flores Tem vento Tem pássaro É maravilhoso É um jogo Esqueci o nome Depois eu vou mostrar Para vocês Então é um simulador E aí Ali Com esse jogo Quem tem um bom computador Porque se não for um bom computador Não vai rodar Quem tem um bom computador Você instala Você pode passear Naquelas paisagens Você pode passar em ponte Você entra Na montanha Você vai olhando Os ângulos Procurando Você vai encontrar Aqueles ângulos magníficos Coisa Impressionante mesmo Val Será que não é faz Então a caixinha do mistério? Nós nem programamos Nós nem programamos A caixinha do mistério Quem que queria A caixinha do mistério? Vai sábado Sábado eu vou fazer Gente Hoje nós não programamos Nada Não pensamos Nada ainda A caixinha do mistério Sábado eu vou fazer A caixinha do mistério E se eu já Conseguir ajeitar Aprender Transmitir ao vivo Eu já sei Mais ou menos Mas não estou muito experiente Uma mensagem do Nelson Caetano Para você Se eu conseguir Eu já vou transmitir O jogo Para você Um pedaço dele ao vivo Para vocês verem Como é que é E eu vou escolher Para a gente Achar as paisagens Por lá Para a gente vai pintar Aqui É uma dica Para quem quer Para quem quer Também Ter uma fonte Ilimitada De paisagem inédita Porque o jogo Não está lá É uma cena de jogo Não é inédita O Nelson Caetano Zé Eu sou pintor de Liel Um dia que você Vier aqui em Liel Eu quero lhe conhecer Estou te assistindo Sou pintor de retratos Olha que legal Gelsey Gonzales Gelse Acetona de boa Qualidade Ajuda a tirar O super bonde Da pele É Então aí Está vendo Aqui vocês também Ensina nós A Maria José Diz que é para você Colocar um IP rosa Ou amarelo É né Aí o pincelão de Pelão de lobisomão Se coloca Da próxima live A gente vê Tá minha querida Maria José Olha gente Como é que ficou A Andrea Silva Boa noite Abraço A Pucarana Abraço Para você também Silvão Abraço Boa noite Cid Antônio Chegando agora Nós já estamos saindo Pois é gente Mas não tem problema Nós saímos Mas não é volta Logo logo É que a live Já está muito comprida Sábado Gente E no meio da semana Eu acho Que eu vou fazer uma live Esses dias Eu fiz uma Extra Zé Abete Machado Zé Será que podemos Fazer o pincel Com tinta acrílica Ao invés da Culecola Ao menos Não colamos Os dedos Pode Só que a tinta acrílica É o seguinte Você pega Põe um pouquinho De tinta acrílica O Superbond Quando você esrela Aqui ele espalha Pelos outros pelos E você dá Umas duas sopradas Já era Já secou E a tinta acrílica Que ela não vai Fazer essa espalha Não vai espalhar E você vai ter Que no mínimo Pegar um secador Que bem Pode até ser Que consiga Mas que vai dar Um trabalhão Danado Vai Eu prefiro Ficar com a colinha No dedo Depois tirando Meio que um jeitinho Vai fazer Vai rápido Antônio José Boa noite A todos vocês Até sábados Se Deus quiser Boa viagem Para vocês Ao Curitiba Obrigado Antônio José Sejam bem-vindos Obrigada Lembrando aí Eu vou deixar Até amanhã tarde Só isso aqui Depois eu vou Deixar privado Só quem for membro VIP Que vai ver Essa live Mas eu ainda vou Dar uma clareta E privar hoje mesmo Vou privar amanhã Então quem tiver Querendo passar Para algum colega O vídeo Aproveita Amanhã tarde Eu vou passar Até amanhã tarde Deixar É mesmo E quem não é É aproveita Tenta Tenta entrar lá E ser pelo menos É quem não é Quem não é membro VIP E aí ó Aproveita aí Se você ver Que alguém quer ver Sabe Que alguém quer ver Fala para assistir Até amanhã Eu vou Manhã tarde Eu vou privado Beijo meus amores Boa noite Descansem aí Que nós vamos Descansar aqui E amanhã teremos Pintura de caju Numa passadeira Mesclada Da cor laranja Linda, linda, linda Muito obrigado gente Pela companhia de vocês E até sábado Se Deus quiser Boa noite Sonhe com os anjinhos Não é bom É